É o grande prêmio de Long Beach. Você vê aí imagens de Long Beach, Califórnia, belíssima cidade na região de Los Angeles, ao sul da cidade de Los Angeles. É a Fórmula Indy que chega para a sua terceira etapa da temporada. Aí está o carro do Pato Hort, que larga mais para o meio do pelotão. Não vem numa boa fase, o piloto mexicano Pato Hort sai em 11º. A pole position que ficou para o americano Colton Herta, vencedor desta prova no ano passado. Colton Herta que divide a primeira fila com Joseph Newgarden, piloto que venceu a última etapa da Fórmula Indy lá no Texas. Vamos recuperando aí imagens do fim de semana. Aí está Jimmy Johnson, que machucou o punho. Ele fraturou, na verdade, o dedo anelar da mão direita. Perceba que ele não tira, por qualquer motivo, a mão do volante quando o carro vai encontrar a barreira de proteção. E aí o Jimmy Johnson tendo um fim de semana para lá de complicado em função deste acidente ainda na primeira sessão. Eu sou Jefferson Kerner e já estou aqui a postos com o Rodrigo Matar para este grande prêmio de Long Beach. Sempre uma prova especialíssima da Fórmula Indy e do calendário mundial do automobilismo, Matar. Sem dúvida nenhuma, Jefferson Kerner, amigos e amigas da TV Cultura. Muito boa tarde a todos. Scott McLaughlin chega a esta prova como líder do campeonato, mas está numa posição não muito favorável do grid. Aí vemos o Jimmy Johnson exatamente que larga da última fila do grid ao lado da Tati Calderon. Não está a 100% para esta corrida. Cogitou-se a substituição dele pelo Sebastian Bordet, que venceu na véspera desta corrida na IMSA. E, enfim, vamos para mais uma prova terceira do campeonato com o Colton Herta, tendo sido até agora a estrela do final de semana, com recorde da pista. A pista está com muito gripe, mas também está difícil, está muito complicada, suja, com asfalto e concreto misturado. E já faz sete anos, gente, que Penske e Ganassi juntas não vencem esse evento. E a Andretti está doidinha para igualar as duas rivais em número de vitórias. Penske e Ganassi tem seis triunfos, Andretti tem cinco. Será que vai ser a vez da sexta vitória ela igualar as duas potências da categoria, meu caro Jefferson Kerner? Os carros da Andretti são os mais bem acertados do fim de semana. Carros da Andretti, entenda-se, obviamente, os carros da equipe Andretti e os carros da equipe Mayer Ochenk, que é o time de Hélio Castro Neves. O Hélio e o Pageno enfrentaram problemas com o trânsito durante a classificação. O Pageno, que foi líder de treino livre, larga em décimo. O Hélio Castro Neves parte da décima quarta posição. Mas o próprio Hélio falava que décimo quarto lugar é exatamente o lugar de largada do Colton Herta na prova do ano passado e o Colton Herta venceu essa prova numa atuação brilhante, ultrapassando pelo menos nove carros na pista, sem contar situações de bandeira amarela e outros acontecimentos. Então, a gente pode esperar uma grande prova dos carros da Andretti. E inclua-se aí Mayer Ochenk com, claro, o nosso Hélio Castro Neves. Não tenha dúvida. E claro que a gente também pode incluir o Roma Grojan nessa brincadeira. Grojan que teve as suas duas voltas rápidas canceladas no FAS 6. Até porque o piloto franco suíço estava para, de repente, duelar com o Colton Herta pela pole position, mas isso acabou não acontecendo, Jefferson. Grojan que larga na terceira fila ao lado de outro piloto da equipe Andretti, que é o Alexander Rossi, em sua centésima largada. Falamos de Hélio Castro Neves, vamos ouvir um pouco da expectativa enquanto a gente vê o Roma Grojan. Mas vamos saber da expectativa do rei de Indianápolis, Hélio Castro Neves, para este grande prêmio de Long Beach. Ontem a classificação foi da maneira que a gente queria. Peguei uma zebra aí e deu zebra. Não foi da maneira que a gente esperava. Mas estamos olhando em 14º. Sabe quem largou ano passado em 14º? Pois é, o Colton Herta e o bicho ganhou a corrida. Então, esperança tem. Então vamos lá, para cima deles, acelerar a bagaça. Aí o Hélio Castro Neves, 14ª colocação no grid, portanto, para o piloto brasileiro. Grande prêmio de Long Beach, que tem uma expectativa muito alta de público, uma expectativa de níveis de público pré-pandemia. Está a ficha do circuito, 1,968 milhas, são 3.166 metros, 11 curvas, 6 à direita, 5 à esquerda. São duas grandes retas, 200 segundos do push to pass, até 20 segundos cada ativação. Colton Herta venceu no ano passado o terceiro de 17 corridas. São 85 voltas, o que representa 269 quilômetros do grande prêmio de Long Beach. Última pista de sentido horário, largura da pista entre 10 e 18 metros. É a 38ª edição pela Fórmula Indy, atrás apenas das 500 milhas de Indianápolis. E da prova em Midohaio, que também foi realizada 38 vezes. E a 47ª edição do GP de Long Beach, que recebeu a Fórmula 5.000 lá em 1975. Depois, Fórmula 1, palco da primeira vitória de Nelson Piquet. E, por fim, vem recebendo a Fórmula Indy desde 1984. Dados interessantes. A corrida foi vencida 18 vezes por alguém que largou na primeira fila. Três corridas. Quem ganhou de ponta a ponta, do começo ao final. É, exatamente. Quatro vezes o vencedor liderou sete voltas ou menos. Essa corrida, em quatro de 37 edições, foi realizada sem bandeiras amarelas. E o maior, Paul Sitter, o cara que mais largou na pole position, é Hélio Castro Neves. Largou quatro vezes na pole. Tem uma vitória de ponta a ponta em 2001. Um pódio todo brasileiro com o Gil de Ferran e também o Cristiano da Mata. O Hélio que era o recordista do circuito até ontem. Porque essa pista, ela está recebendo tantas categorias diversas no seu fim de semana, que ela está muito suja fora do trilho, mas emborrachou e esquentou muito rapidamente. Então, nós temos uma pole position cravada pelo Colton Herta, derrubando o recorde anterior de Hélio Castro Neves em nove décimos. E nós temos a pole position sendo três segundos mais baixa que a do ano passado. Uma coisa que deixou todo mundo de queixo caído, Matar. É pra deixar todo mundo embasbacado, de fato, meu caro Jefferson. E amigos e amigas da TV Cultura. Principalmente porque temos aí condições diversas em relação ao que a pista apresentou no último ano. Além do que, é um panorama completamente diferente de 2021. Já que em 2021 a prova teve que ser adiada por conta da pandemia. E ela foi a etapa decisiva da temporada, ganha pelo Alex Palou. A gente se lembra aqui daquela última corrida que foi com emoção. E tomara que tenhamos muita emoção também nesse final de semana. A previsão de pelo menos dois pitstops com a janela em condições normais se abrindo entre as voltas 28 e 30. Nesse final de semana, Jefferson, muito público nas arquibancadas. É o que a gente espera. Um grande espetáculo para os que estão lá na arquibancada, né? Estão em torno do circuito, nos prédios, nas janelas, nas sacadas, nos hotéis, enfim. 26 pilotos daqui a pouco darão a largada para essa terceira etapa do campeonato. São 26 pilotos na pista. Daqui a pouquinho vamos ter a execução do hino dos Estados Unidos. Lá atrás está o navio Queen Mary, que é uma das grandes atrações da cidade de Long Beach. Um navio britânico que circulou de 1936 a 67 quando ancorou permanentemente lá em Long Beach. Hoje é hotel, spa, recebe passeios, jantares, uma série de atrações. Este belíssimo circuito, esta belíssima cidade no estado da Califórnia. O público muito bom. Havia expectativa de 187 mil pessoas para os três dias de evento. Vamos ter agora a execução do hino americano. Quem vai cantar é Malia Ima. Hino americano antecedendo a largada em Long Beach. Hino americano antecedendo a largada em Long Beach. A tribe de Betafone. A tribe de Betafone. A tribe de Betafone. That star-spangled banner yet wave O'er the land of the free And the home of the brave That star-spangled banner yet One more time for Malia Ella After the 500 miles of Indianapolis Then you see the current champion Alex Palou That's the third place The whole weekend, Palou Another time, Dixon That the same Dixon The same Dixon Quietly, appearing in the final Joseph Newgarden With the same modus operandi A little different Do Colton Herta Que foi dominador em praticamente todas as sessões E pinta talvez com algum favoritismo Para conquistar a vitória, Batara Não tenha dúvida Mas é aquela coisa, né Long Beach é imprevisível É uma prova intramuros Carros quebram Pode acontecer de tudo nessa largada Inclusive nada E também, inclusive, patacoadas Dos adversários, né Do Colton Herta Tem que tomar muito cuidado com essa largada Tem o Grojan que tá vindo com muita sede ao pote, evidentemente Tá seco pra tentar fazer uma grande corrida pela equipe Andretti Claro que o Hélio largando do meio do pelotão Tem que tomar muito cuidado Scott Dixon também É uma corrida de muitos cuidados Nas primeiras cinco voltas da prova, Jefferson Todo mundo vai tentar ali Marcar território Nesse início de corrida Então vamos ver se o caos vai se instaurar Ou se vai ser uma corrida Relativamente tranquila no início de prova Lembrando, claro, de todas as circunstâncias Que advém de uma pista muito emborrachada Os pilotos podendo correr riscos Errando frenagens Todo cuidado é pouco Nesse início de prova Quatro das últimas cinco provas em Long Beach Tiveram bandeiras amarelas Nas primeiras cinco voltas Então uma prova que promete Confusões na largada Uma prova que apenas quatro vezes Como você via aí Foi livre de bandeiras amarelas A última vez em 2016 Numa vitória conquistada Pelo Simon Pagenot O máximo que nós tivemos De bandeiras amarelas Falando nisso Foram sete vezes Vinte e nove de cento e cinco voltas Em outra configuração de circuito Na histórica prova De mil novecentos e noventa e oito Três vírgula trinta e seis A média de bandeiras amarelas No total No grande prêmio de Long Beach Uma média de voltas De doze vírgula trinta e seis É menos de quinze por cento do total Aí está o Scott Nixon Segundo colocado no warm-up Larga em décimo sexto Superado pelo Alex Palou E atenção Pelo Marcos Erickson A quarta pior posição de largada O Scott Nixon No grande prêmio de Long Beach Nunca se descarta O Scott Nixon Por razões mais do que óbvias Que a gente Vem citando Transmissão após transmissão Mas não Tem uma posição de partida Tão interessante O piloto da Nova Zelândia É, mas considerando Que o Dixon já fez Em outros carnavais Em outras pistas Tudo é possível E aí o Kyle Weilot Que dos seis estreantes Da temporada regular Da IndyCar Da Fórmula Indy É o único que já conhece a pista Por ter andado aí na decisão Do campeonato Ano passado Dos demais Christian Lundga Devin De Francesco Kyle Kirkwood Tata Calderon E David Malucas Estão aí na sua primeira prova Pela Fórmula Indy É o debut dos cinco E a Tatiana Calderon Realmente Cortando dobrado Cortando dobrado Para tentar pegar ritmo E o Kyle Kirkwood Foi o melhor estreante Larga na décima segunda posição Do pilotão de largada É um piloto Que merece ser observado Nessa prova O Kyle Kirkwood No carro número 14 Da equipe J.J.Foyt A equipe J.J.Foyt Que venceu pela última vez Exatamente aí em Long Beach Lá no distante ano de 2013 Enquanto você vê imagens Desse lugar espetacular Da Fórmula Indy E do automobilismo Como um todo Aí Mario Andretti Em 1984 A primeira prova Em Long Beach São quatro vitórias Do Mario Andretti O segundo maior campeão Ao lado de Paul Trace O maior vencedor É Al Anser Jr. Com seis primeiros lugares Alguns deles inacreditáveis Jefferson Pista muito especial Para a família Andretti São cinco vitórias Da equipe Andretti E o Michael Andretti Venceu pela primeira E pela última vez Na carreira Exatamente em Long Beach Aí você via o Sato A última vitória da Foyt Que eu falava Mike Conway Correndo pela equipe Carpenter Scott Hickson Já venceu em Long Beach Colton Herta No ano passado Colton Herta que corre em casa Praticamente Ele dizia ontem Após gravar a pole position Que ele foi forjado Para ser um piloto Da Fórmula Indy E muito graças a Long Beach Porque ele ia pessoalmente Assistir A prova que fica Uma hora e meia Da cidade natal dele A cidade de Valencia Na Califórnia É e a velocidade Que o Colton demonstrou Nesse final de semana Foi absurda Foi impressionante Realmente É o piloto dominante Do fim de semana até agora Vamos ver se ele traduz Esse domínio Nessa corrida O Colton Herta Tá precisando de respostas Inclusive numa conversa Com um dos jornalistas Estadunidenses Foi perguntado pra ele Se ele tava confiante No trabalho de boxe Da equipe Que foi o grande Que foi o grande calcanhar São 40 segundos A sua mensagem Que foi a de Long Beach Vamos Forma na reta principal De largada No grande prêmio De Long Beach Os carros alinhados A corrida do Jimmy Johnson Logo depois Perceba que o Johnson Não tirou as mãos do volante Dalton Kelley Terrou por ali Essa é uma curva Que tem bumps Tem mudança de elevação E tem uma zebra Extremamente traiçoeira Pelo lado interno Uma zebra alta Uma zebra que até se Soltaram alguns pedaços dela Ao longo do fim de semana É o ponto mais crítico Do circuito E aí a traulitada Completamente absurda De Ed Jones No Pato Ward No ano passado Na primeira volta da prova O Pato brigando Pelo campeonato Perdeu também a chance De um título inédito Após ser Abauroado Desta forma aí Pelo Ed Jones Não à toa O Ed Jones Não foi levado Por absolutamente ninguém Pra pilotar um carro da Indy Não fez nada de notório No ano passado Exceto essa presepada aí Pra cima do mexicano Da McLaren Acabou com a chance Do Pato de ser campeão E pode acontecer Nesse final de semana Já na IMSA deu O Rafael Martiello Deu uma traulitada Num poste Na classe GT Daytona Ontem também na IMSA Tivemos A questão da Zebra Se soltando Realmente São riscos Que os pilotos Correm em Tramuros Ainda mais uma prova Como essa Jefferson Onde os pilotos Vão querer mostrar serviço Desde o começo A equipe Andretti Venceu as três Últimas provas Em Long Beach Enquanto você vê O carro de Will Power A Penske A maior vencedora Ao lado de Chip Ganassi E Newman Haas Todas com seis vitórias Conquistadas Andretti cinco vitórias Uma vitória da equipe Schmidt Peterson Que hoje é a McLaren Uma da equipe de Ed Carpenter Também tivemos vitórias Já da equipe de AJ Foyt Com o Takuma Sato Lá no ano de 2013 Daqui a pouquinho a ordem De ligar os motores Já já as palavras mais famosas Do automobilismo Aí está o pole position Colton Herta O Torpedo da Califórnia O Torpedo da Califórnia Correndo em casa E pintando com certo De ser batido E veja que muita gente No pelotão da frente Largando com os pneus Macios Vamos ter agora As palavras mais famosas Do automobilismo A ordem de ligar os motores O presidente do Long Beach Convention O convention visitor's bureau Mr. Steve Goodling Mr. Steve Goodling Drivers Start your engines Long Beach California A terceira etapa da Fórmula Indy 2022 Aí está o mexicano Patoworth Já preparado no seu carro O Patoworth que larga na sexta fila Ao lado do novato sensação Caio Curco Duma fila à frente do Hélio Castro Neves Que parte na décima quarta colocação Nós vamos ver em seguidinha O grid de largada E dos 26 pilotos Jefferson Amigos e amigas em casa 15 vão largar Com o pneu vermelho Com o pneu macio E os demais 11 Com o pneu preto Com o pneu mais duro Lembrando que a degradação Do pneu vermelho Tende a ser um grande fator Nesse começo de corrida São exatamente os mesmos Pneus de St. Pittsburgh O pneu macio Que ficou ainda mais macio Nesse ano E o Hélio Castro Neves É um piloto que dizia Que sentiu o pneu duro Também ser mais macio Do que era o composto Do ano passado 1400 pneus Trazidos Pela Firestone Para este fim de semana Em Long Beach, Califórnia Vamos para a volta De apresentação São os primeiros O Will Power Poderia ter lutado Calo Islod Estar com o Massa Do Devlin DeFranchesco O colecionador de inimigos Da corrida do Texas Que recebeu uma penalização De 6 posições Por conta Dos incidentes Das lambanças Da última etapa E também O Jimmy Johnson Já sendo carinhosamente O Will Power Ali está o Simon Pagenot A sexta fila O Jack Harvey E Callum Islod Na sequência Takuma Sato E Dalton Kellett Jimmy Johnson E Tatiana Calderon Você viu que tinha ali também O Devlin DeFranchesco Aparecendo Mas ele larga em 23º Se classificou em 17º Mas pela punição Que tomou Perdendo 6 posições No grid Uma punição rara Na Fórmula Indy E a direção de prova Que a IndyCar Achou necessária Em virtude do tamanho Dos problemas Arrumados pelo DeFranchesco Lá no Texas É bom que assim Ele toma juízo né Quem sabe Não faz tanta besteira Nessa terceira etapa Está todo mundo de olho No que pode ou não fazer O Devlin DeFranchesco Mapa da pista Passamos pela Shoreline Drive Já foi também palco De acidentes impressionantes Na frenagem Na primeira curva E a polêmica Curva 5 Depois temos ali Uma curva A esquerda Tem um ligeiro declive Uma curva direita Para Poderíamos chamar De reta oposta Seasideway O complexo 910 Que é praticamente um S E o repinha Curva 11 Que leva claro Para o Shoreline Drive 5 de Long Beach Não tem muito mistério É uma pista que todo mundo conhece Já de muito tempo já É verdade Embora seja uma pista Sempre muito complicada Porque pelo aparecimento Dos bancos Tem uma mistura de concreto Com asfalto Você observa que as partes escuras São de asfalto E as partes claras De concreto Então mesmo sendo Um velho conhecido De todos É um circuito Muito difícil Às vezes você olha Para o desenho Mas todos esses desafios De mudanças de elevação Mudanças de tipo De piso Trazem Um desafio Para lá De complicado É uma das coisas Que torna esta prova Assim tão especial Vamos ter alargado Os carros começam A tomar o posicionamento Ainda não Enquanto ainda não Temos os carros lado a lado Vamos ver se eles tomam a posição Na entrada de veta Vão se posicionando Para o Grosjean Vamos ver o Elim ganhando Vantagem Para o Jan Elim Para cima do Vamos ver Como se desenha a disputa Por enquanto o Autorreta Já abre oito décimos Para a frente do Joseph Lugar E isso No arranque inicial Olha o que faz o californiano Realmente ele quer ser O piloto Quer ser o cara do domingo Mas se vai ser Ainda temos mais 84 votos Para saber É bandeira verde É a Fórmula Indy Na pista No grande prêmio de Long Beach Você na caroma de Alexander Rossi V Colocado centésima largada do piloto Que venceu duas das três últimas provas Em Long Beach Em 2018 E em 2019 O Rossi que é piloto da Califórnia Não é tão da casa Quanto o Jimmy Johnson O Colton Hertel Colton é de Valência Uma hora e meia de Long Beach O Jimmy Johnson De El Cajon A cerca de duas horas de Long Beach O Alexander Rossi lá de Nevada City A cerca de quatro horas da cidade Que recebe neste fim de semana A terceira etapa da Fórmula Indy Mas com o carro bem acertado Já partindo para cima do sueco Felix Rosenquist Poli no Texas E que depois acabou sucumbindo Aos problemas que vem afetando a equipe McLaren Nesse início de ano Jefferson E o ritmo de prova inicial do Felix Rosenquist É tão bom quanto o Colton Retta Já abre quase um segundo e meio de vantagem em relação ao Joseph Newgarden A cada volta vai abrindo dois, três décimos nessa volta Dois décimos mais rápido que o piloto vencedor na etapa do Texas Mas o Colton com o ritmo de prova muito forte Muito forte, muito forte mesmo Um ponto quatro a vantagem do Colton Retta E no pelotão da frente apenas o Felix Rosenquist E o Alexander Rossi Tá fazendo uso do punch to pass Quinze segundos utilizados pelo sueco E sete segundos utilizados pelo Alexander Rossi Aí estão os gêmeos da equipe Penske Pinturas muito parecidas nesse fim de semana Para o Will Palmer com sua pintura tradicional desta temporada E o Scott McLaughlin Que vai praticamente com uma pintura Um patrocinador diferente Em cada corrida deste ano de 2022 Aí está o carro do líder do campeonato Que perdeu a prova do Texas de forma dramática Para Joseph Newgarden Se o McLaughlin é discípulo do Rick Mears O Newgarden foi ao answer pai Pra cima dele Pra passar daquele jeito na última curva Sem dúvida Mas o Scott McLaughlin é o cara Que está sendo muito observado Nesse começo de campeonato Até pela vantagem Que ele abriu na tabela Na classificação do campeonato Sempre quando o piloto consegue Essa margem que ele conquistou Com o primeiro e o segundo lugar Nas duas primeiras provas Claro que ele vira alvo Todo mundo quer pegar esse alvo aí Que é o Scott McLaughlin E tirar dele O doce da liderança do campeonato Por enquanto vai fazendo uma prova Ok Nono lugar Não está ali sendo ameaçado Mas também não ameaça o New Power não Prova ok do McLaughlin Grande prova do Colton Herta Que abre mais 4 décimos lá na frente Última passagem Um 7.6 para o Colton Herta Um 8 duro Para Joseph Newgarden Único piloto em toda a pista Andando na casa de 1 minuto e 7 segundos Impressionante O desempenho do Colton Herta E o Grosjean acabou ajudando ele de certa forma Porque bateu e impediu O Grosjean se impediu de brigar pela pole position E impediu o Alexander Rossi Que vinha também em volta rápida Talvez com seus companheiros da Andretti Com carros também bem acertados Lá na frente O Colton tivesse uma vida um pouco mais dura Pelo menos no começo de prova Mas não é o que acontece Vai reinando por enquanto O Colton Herta Enquanto nós vamos com o Scott McLaughlin 290 km por hora no fim desse trecho Vamos nessa A velocidade que eles chegam no fim da reta E aí um dos trechos mais icônicos do circuito de Long Beach A fonte com aquela escultura de um golfinho Há quem diga que é o equivalente ao Fórmula 1 É o efeito golfinho Que vem sendo tão debatido no automobilismo Com os novos carros da Fórmula 1 Bandeira amarela Dalton Kellett Dalton Kellett no muro Você viu o aviso Yellow, Yellow, Yellow No rádio do Colton Herta Dalton Kellett da equipe Forte O primeiro a encontrar o muro Sexta volta Olha só Quase deu aquela estatística Da bandeira amarela Nas primeiras 5 voltas em Long Beach Era exatamente isso Que eu ia puxar esse assunto Cara, foi cirúrgico isso Só complementando Que o Romain Grosjean e o Simon Paginot São os únicos pilotos que largaram Com o pneu vermelho Que estão com pneus usados Com pneus semi-novos basicamente Não tem mais pneu zero Ou guardaram pneu zero Para o final da prova Dalton Kellett já é a primeira vítima Dos muros de contenção de Long Beach Realmente Tem muito o que dizer Do Dalton Kellett na Fórmula Índia É a geração canadense complicada A gente viu se estranhando Lance Stroll e Nicolas Latifi No treino de classificação Do GP da Austrália De Fórmula 1 na Índia A geração canadense tem O Dalton Kellett Que é um piloto Muito participativo Muito simpático Nas redes sociais Explica muito bem Mas não tem aquela velocidade toda Dentro da pista O outro canadense É o Devlin de Francesco Você vê que passa reto Destrói a suspensão Andava aí logo à frente Do Jimmy Johnson É na freada da primeira curva Exatamente no fim Da reta entre aspas Dos boxes matar Pois é E é um trecho muito perigoso Eu lembro que numa corrida De Fórmula 1 Já aconteceu há muito tempo Que foi coincidentemente também A corrida da primeira vitória Do Nelson Piquet O Clay Regazzoni Ficou sem freios Exatamente nessa reta E aí deu no Brabham Do Ricardo Zunino Que não estava Colocado na escape Como deveria O chassi do carro Do Clay Regazzoni Dobrou em L E ele teve Uma fratura na espinha Que provocou inclusive A tetraplegia Do suíço Do caminhonista Jean-Claude Giuseppe Regazzoni Informação de temperatura De pista 42,2 graus Ontem a temperatura Era de 43 A temperatura ambiente Ela está em 18 graus Essa temperatura Foi de 35 Na sexta-feira Então imagina o quebra-cabeça Para os engenheiros Para mudar o acerto Do carro Ao longo do fim de semana Uma temperatura Extremamente amena Para os padrões Da cidade de Long Beach Pois é Mas a pista está quente Então sempre ainda Haverá a preocupação Com a performance Dos pneus Nessa prova Sempre é um fator Ainda mais com As possíveis bandeiras amarelas Que acontecerão Essa será um pouquinho Mais longa Até porque moveu-se A barreira de pneus Você já vê que tem Um carro de serviço Para rebocar o da Lara Do Dalton Kellett dali Mas os fiscais Terão um pouquinho De trabalho Para pôr a barreira De segurança Do jeitinho Que tem que ser Long Beach Califórnia Você está conosco É a Fórmula Indy Na TV Cultura Você está ligado Comigo Jefferson Kerner E com o Rodrigo Matar Pela Hashtag Indy Na Cultura O que o pessoal está falando Desse comecinho de corrida Na Hashtag Matar O Almirona 10 Está dizendo Que a praia Ficou longa Para o Kellett Mauro Carvalho Diz que ele teve Um lapso de talento Perdeu o ponto de frenagem Bateu na saída da 1 Leonardo Gomes Faz o seguinte comentário Estava demorando Para alguém bater E a Carol Salles Amarela patrocinada Pelo Kellett Zero surpresa Né meus amigos? É! Zero surpresas! Venha conosco O Deno Adelar Da mão direita Machucado E tem um vídeo Com os médicos da IndyCar Que ele fala o seguinte Eu posso não conseguir Uma vitória num circuito misto Ou de rua Mas quem sabe Eu possa vencer As 500 milhas De Indianápolis Mas que autoconfiança Depois daquele show Realmente que ele deu No Texas Foi uma grandíssima corrida Do Jimmy Johnson Mostrando que Oval realmente é com ele mesmo E o Na hashtag Oficial Da prova de Long Beach Uma informação importante O Colton Reta Perdeu A garrafa de hidratação Perdeu A garrafa de hidratação No circuito de rua Bom calor não tá tanto Mas circuito de rua Com tanto bump assim Sem direção assistida No carro da Fórmula 1 Que situação hein? O pessoal acionando A empilhadeira Para colocar aquela barreira De pneus Da curva 1 No lugar certo de novo Olha que momento Bom A sorte é que eles Estão preparados E muito safos Pela tradição da prova Como a gente já falou aqui Uma corrida inaugurada Em 75 Organizada pelo Chris Puck E trouxe Long Beach Para o cenário Do automobilismo Eles tiravam Os velhinhos aposentados Da cidade A cada final de semana Teve essa história né? Porque Long Beach Era uma região Praticamente Ninguém queria Ninguém se interessava Por aquela Por aquela localidade E aí Foi uma prova De muito sucesso Teve pilotos Da Indy Na época que participaram Do evento E o Brian Redman Foi o vencedor O circuito muito ondulado Que é o quarto mais curto Entre os circuitos mistos E de rua Depois de Toronto St. Pittsburgh E Portland E o circuito O segundo circuito mais lento Da Fórmula Indy Depois de Nashville Em 2021 Foram 7 trocas de liderança E 204 ultrapassagens 151 por posições Vai relargar já Informação de que Vamos ter a relargada Na próxima passagem No passado só para confirmar Long Beach Foi a pista de rua Que teve mais ultrapassagem Só depois da primeira corrida De Detroit Vamos ter a bandeira verde Na próxima passagem Os carros já vão pelo trecho Da reta oposta Um dos grandes pontos de ultrapassagem Dois pontos mais claros E ultrapassagem No circuito de Long Beach Vamos ver aí Se o Joseph Newgarden Consegue acompanhar mais De perto O Colton Herta Agora Todos eles aí andando Com pneus macios E pneus novos Nesse começo de prova Atenção O show tem que continuar O pé escapa Foi nos boxes Relargada Vem Badeira Verde Dispara o Colton Herta Lá na frente Nossa confusão Na relargada E no Carpim A gente se estranhando Por ali Esse grampo Que é um clássico De Long Beach E tão clássicas Quanto a curva São as confusões Que ali acontecem Herta Newgarden Palou Rosenquist Grogen saindo O ataque Pra cima do Marcus Erikson Mas não veio E o Dixon Supera o VK Passou pelo VK Aí o neozelandês Scott Dixon Dez voltas completadas Relargada Tem gente tentando ganhar Posições Tentando progredir Nesta relargada Do grande prêmio De Long Beach O Alton Herta Já vai abrindo Uma boa distância Lá na frente Com relação ao Joseph Newgarden E o Palou mantendo Newgarden A sua alça de mira Todo mundo Cauteloso Nesse começo de prova Que faz todo sentido Uma prova que sempre dura Cerca de duas horas Ela não deixa de ser Uma prova longa Não tem uma quilometragem Tão longa assim 269 km Mais 85 voltas O calor Os bumps Já dizia Juan Manuel Fangio Há muito tempo atrás Que não se ganha Corrida na primeira curva Nem na primeira volta E nem nas primeiras 10 voltas via de regra Mas se perde na primeira volta Exato Os pilotos já fizeram Lambanças homéricas E tem um outro detalhe né Jefferson Sobre a questão da performance De pneus aqui O mais importante É o piloto ter Concentração O foco É um carro Que tracione muito bem Se não tiver O ajuste fino Para não tracionar Nessa prova direito O pneu vai desgastar Muito mais rápido E aí logicamente O piloto vai sofrer Enquanto a gente Tem o maluca Se defendendo do ataque Do Jack Havik Que está de volta Após ter sido diagnosticado Com concussão Do Texas Não esteve Na última prova Santino Ferruti O substitui muito bem Inclusive Mas o piloto do carro 45 Volta a titularidade E o VK está com a mesma pintura O mesmo livery Que teve Ed Carpenter Na sua primeira aparição E ovais na temporada É vai ser a pintura Do carro do Carpenter Nas 500 milhas de Indianápolis Vamos ver o que eles mostraram Olha quase o engavetamento E o VK travando Ele deu no Elinho Deu no carro do Hélio Castro Neves O VK Que coisa Deu O Elinho foi O Ed Jones do ano passado Pelo jeito ele deu No meio do pneu do Hélio Vamos ver aí Se o Hélio tem algum tipo De prejuízo Ou não O pico do carro do VK Está danificado Sofreu um dano O piloto holandês Do carro número 21 Da Ed Carpenter Olha lá Olha o detalhe O Jefferson Quebrado o bico Da sessão de antiga Claramente danificado O bico do carro Do VK Que está aí À frente Do seu companheiro O Conor Dale Companheiro de equipe Na Ed Carpenter Doze voltas completadas Volta um herta O líder Já abre 1.13 Em duas voltas De relargada Com relação ao Joseph New Garden New Garden Seis décimos De vantagem Para cima Do Palou Todo mundo Se ajeitando Lá na frente O Elinho Apesar Da trombada Que tomou Do Vinos VK E não perdeu Posições Se mantém Em décimo terceiro lugar Está ali pertinho Do Simon Pagenot Uma saída Que sempre serve E sempre pode ser interessante É você acompanhar A estratégia do Scott Dixon Que é conhecido Por fazer milagres Nesse tipo De circunstância E o Dixon Que está atrás ainda Do Hélio Castro Neves Na décima quinta Colocação De corrida Estamos ainda Um pouco distantes Da primeira janela De paradas As paradas Devem começar Em torno Da volta De número 25 A menos que alguém Vá tentar Fazer uma estratégia De três pitstops Que pode acontecer Que já foi Um artifício Utilizado Em outras vezes No Grande Prêmio De quatro 04 Música Aí o Alexander Rossi se defendendo agora dos ataques do Marcos Erikson Erikson foi o terceiro colocado no warm-up na parte da manhã Impressionante como está confiante, que vida nova que vive na Fórmula 1 de Marcos Erikson Trecho da entrada da reta oposta, os carros passando muito, muito próximos ao muro A reta oposta e a shoreline drive, que são a reta de largada, são os pontos mais velozes do circuito 290 km por hora de velocidade final na reta dos boxes e cerca de 260 km ao final da reta oposta Atrás do Devlin de Francesco e o Jimmy Johnson, correndo atrás da máquina ele e a Tatiana Calderon fechando O pelotão nesse momento, o Johnson encarando as dores, não quis jogar a toalha e não quis saber de ser substituído Possivelmente pelo Sebastian Bordet, que é piloto da Chip Ganassi, esteve na prova da IMSA em Long Beach no fim de semana E venceu ao lado do Renger Van Der Zand E vai aguentando no osso, vai aguentando as dores para correr praticamente em casa O americano Jimmy Johnson, companheiro desse aí, o atual campeão Alex Palou O trecho da reta oposta, 260 km lá no final Quando você olha a tela bem de perto, dá para perceber aí a quantidade muito elevada de dumps Como o carro pula em vários pontos desse circuito aí, Matar Especialmente nas frenagens, sempre um problema para os pilotos Também esse repim tem uma diferença, tem pequenos desníveis Os carros balançam muito na showline drive É uma pista muito exigente, ainda mais porque esses carros da Indy, como a gente sempre fala nas nossas transmissões Desde a primeira prova em Barber no ano passado Esses carros não têm direção hidráulica, se comparado à Fórmula 1 Não tem esse recurso Os mecânicos do Colton Herr estão observando a performance do piloto da equipe Andretti E a curva 5, aquela que é muito traiçoeira Uma curva que o Colton Herrta deu um show de controle de carro nos treinos livres do ano passado Você perceberam aí, tem alguns trechos do circuito Que tem algumas linhas pretas ao redor Que servem exatamente como balizamento para os pilotos Para que eles não seguiem pelo muro colado Se você seguia exatamente por aquela linha preta Que está bem no canto, bem frente ao muro Seria praticamente uma linha de traçado Como aquelas coisas de videogame É, e sobre o carro do Helio Cárcio Neves No Twitter da My Schenck Racing Não há nenhum indicativo de que a batida tenha afetado o carro do piloto brasileiro Não, Jefferson De carona aí com o Colton Herrta Vamos curtir Com a tecnologia Dolby Atmos Tínhamos ali o Brian Herrta, né? Na janelinha, ele que é o estrategista do carro Do carro número 26 Trabalha diretamente com o filho pelo rádio E olha, é impressionante O ritmo do Colton Herrta Na relargada Ele está simplesmente pulverizando qualquer possibilidade Do New Garden se aproximar O Palo também não chega no piloto da Penske E o Félix Rosenkwitz também não Em cima do piloto da Ganassi Os pilotos estão bastante espaçados Mas no pelotão do meio a coisa parece animada Mas uma corrida tirando aquilo que aconteceu com o Dalton Kelly Tranquilo, exceto pelo Sato estar começando a dar os seus banzais Meu caro Jefferson Já deixou para trás o Lundgaard e o Callum Weiland É o antigo carro dele O carro número 30 da equipe Ray Hall Está com uma Sato superando O dinamarquês Christian Lundgaard Que vai fazendo a sua primeira prova Aí no circuito de Long Beach Long Beach que é a quarta cidade A sétima mais populosa da Califórnia A 42ª mais populosa dos Estados Unidos Fica a 30 quilômetros ao sul do centro de Los Angeles Que a região metropolitana de Los Angeles É o segundo maior mercado Em termos de público consumidor E em termos de mercado televisivo Nos Estados Unidos Mais um pouquinho de carona Você dentro da Fórmula Andy Com som Colby Atmos E em termos de mercado televisivo 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 E termos de mercado televisivo E termos de mercado televisivo 18 voltas completadas Você no passeio, agora sim Agora ajustou o áudio com a imagem Jack Harvey, de volta à Fórmula Indy Long Beach, Califórnia, Jack Harvey Que foi substituído pelo Santino Ferruti Lá na prova do Texas O Ferruti que foi direto pro combate E deu um show Estamos a 49 dias Das 500 milhas de Indianapolis Aliás, ontem uma ação sensacional 50 dias para a Indy 500 E nós tivemos aí o Indianapolis Motor Speedway Mandando 50 garrafas de leite Para 50 estados americanos Uma garrafa para cada estado Para promover a prova Tinha uns 50 Camaros Devidamente adesivados Que foram expostos na reta do Indianapolis Motor Speedway Também durante essa semana Começa o espetáculo das 500 milhas de Indianapolis E apenas daqui a 7 domingos Rodrigo Matar Pois é, aumenta a expectativa Pela corrida mais importante do calendário E a Indy trabalhando para tentar fechar Pelo menos 33 carros Temos 32 confirmados Falta pelo menos um para fechar o número mágico Ainda temos dúvidas sobre a participação da pareta Talvez quem preenche essa última vaga Atualicamente seria o Stephen Wilson É provável que essa corrida Nesse ano não tenha a repescagem O que seria o bump Que foi dramático no ano passado Para o Tim Penske Em especial para o Will Power Que se classificou a justa Para a corrida de 2021 E aí as dificuldades do Jimmy Johnson No fim de semana Enquanto a gente vai ao vivo Com o JJ Na parte inferior do vídeo Bateu na curva 5 E bateu na curva 1 Olha como ele ficou furioso Com ele mesmo Quando bateu no segundo treino livre Na primeira curva do circuito Mas está aí Não se entrega Essa curva aí Veja que muda a elevação Tem bump E tem uma zeta Completamente traiçoeira Pelo lado de dentro Aqui ataque do Rossi Para cima do Rolls E o Chris Bota por dentro Não Vá de retro Alexander Rossi Félix Rosacruz Fecha a porta Se mantém na quarta colocação Mas olha O pessoal Começou a se cansar Dessa calmaria Desse sossego De começo de prova Rossi Quem faz o primeiro ataque Mais velado Porque o Rosacruz Perde claramente desempenho Rosacruz virando 1.8.9 Na última volta Praticamente um segundo Mais lento Que os três primeiros colocados E aí o pessoal Que está atrás Não quer saber De ficar encalacrado Atrás do piloto sueco É até porque Ele já está sentindo a pressão Já bloqueou rodas Vamos ver se o Nótico Vai ter mais problemas E a McLaren É esperado que a McLaren Mantenha pelo menos Um pouquinho o nível Em relação a A sua organização Na Fórmula 1 Que melhorou Que evoluiu Na última corrida Andou bem na Austrália Que o Long Beach evolua O problema é que o Potter Ward não consegue Traduzir também Performance Mas o Rosenquist Cortando um dobrado Com três adversários Refungando no cangote dele E o pelotão aumentando Porque o Power e o McLaren Começam também Vai se aproximar Temos uma briga Quádrupla nesse momento Pela quarta colocação Com o Power e McLaren Chegando Vamos ver Alexander Rossi Do fim da Shoreline Drive Ameaça Gingô de um lado Para o outro Retarda freadas Agora sim E o toque O toque do Rossi Tchau e benção Sai da frente Felix Rosenquist Alexander Rossi Em sua centésima largada Tentando voltar A ser aquele grande Campeão da centésima 500 milhas Indianapolis Assume a quarta colocação E traz E invoca Os instintos Mais selvagens De Marcos Ericsson Na disputa com ele Tudo em aberto Começa a incendiar O grande freio de Long Beach O Power também Deixa na saudade O Felix Rosenquist Aí virou escadinha o Rosenquist Virou escadinha Olha aí O Rossi foi no limite Olha Não teria espaço Para frear Ele acabou usando O carro do Rosenquist Um pouco como escora também Olha o melhor estilo Carro de turismo O melhor estilo Que a gente faz Se joga por exemplo Um jogo de máscara No videogame Aqui embaixo Imagem ao vivo Pagenou também Passando pelo Rosenquist Tá com os pneus quadrados O piloto sueco E ficou completamente Nocauteado Depois do passadão Que tomou do Alexander Rossi Então é o seguinte Se ele vira o volante Um pouco mais Os dois bloquearam o roda Mas se ele vira um pouquinho Mais o volante para a esquerda Os dois batiram A fim de prova para eles A sorte que o contato Não afetou Nenhuma das partes Mas o pneu do carro Do Rosenquist Foi para o bagaço Já teve alguém parando O pneu está com o pneu O pneu está com o pneu vermelho E com o pneu macio Para o sete final da prova O chão da Fórmula Ainda na entrada de reta Alexander Rossi Liderando agora Esse pelotão Na quarta posição Depois Ericsson Grosjean O power McLaughlin paginou O Rosenquist Está sendo superado Agora pelo Pato Enfim se encontraram E o Rosenquist Estacou o pneu No bagaço No arame A McLaren vai ter De chamar o piloto sueco A qualquer momento Para os boxes É uma mudança de estratégia Seria salutar para ele Trocar para o pneu duro E ver o que ele faz na prova O Scott Dickson Já movimenta Essa questão da estratégia Sai da janela Que seria de 28 voltas A 30 Rinos McKay Já vem para a parada O Dickson Vem para o undercut Porque é o piloto Sabe A leitura de estratégia Do Dickson E seus engenheiros Na ganassa É sempre muito interessante A cada corrida Ele traz uma surpresa Fica de olho No centro de volta Do Scott Dickson Vamos ver se consegue Realmente dar um nó Na concorrência O ex-campeão Da equipe Chip Ganass Aqui o Rossi Já estabilizado Mais uma vez Viquei nos boxes Começa a primeira De duas janelas esperadas De pitstops Do grande prêmio De Long Beach Por enquanto Apenas Dickson e Viquei Foram para os boxes Aqui Marcos Eriksson Um ataque velado Para cima do Rossi Veja como esse pilotão Perdeu muito tempo Em relação aos três primeiros colocados O Quantum Hair Tem uma certa sobra De desempenho Mas é só 1.4 Para o New Garden E 2.3 Para o Palou Essa turma aí Já está 10 segundos atrás Eles já começam A invocar Nossa Senhora Das Bandeiras Amarelas Para não perder mais tanto tempo Gercut já deixou O Rosenquist Também na saudade O próximo é o Elinho Não pode perder muito tempo Aí com o piloto sueco Tentou uma manobra Na freada do Hairpin O Rosenquist O Rosenquist O Rosenquist engrossou Para cima dele Vamos ver se o Elio Consegue definir Nem teve trabalho O Félix vai para os boxes Elio Castro Neves Assume A décima segunda Colocação de corrida O Quantum Hair está lá na frente Ainda conseguindo virar Na casa De 1.7 Um 7.8 Contra um 8.1 Do Neil Gardner Vamos ver o Dixon lá atrás Se já tem volta Com pneu novo Não Ainda não completou Nenhuma volta Com pneus zerados O Scott Dixon Olha como é longa Essa área de boxe Vamos curtir o pit stop Sem dúvida nenhuma Um carro totalmente desequilibrado Gastando muito pneu Distracionando Realmente o toque Também com o Alexander Ross Prejudica o piloto sueco E vai ser uma corrida Dura para ele A partir de agora Porque não sei Se ele vai ter ritmo E o Dixon Faz a melhor volta dele Na prova 107.64.61 Foi o carro mais rápido Da pista nesse giro Todo mundo já ficando Com os pneus no limite O Scott Dixon Nesse momento É o carro mais rápido Da pista Ele vai ganhar posições Sem sombra de dúvidas Mas vamos ver Se não vai espichar demais Olha o Erikson De um lado para o outro Tentou fazer o pagão Quase quase consegue A ultrapassagem Fecha a porta Se mantém na frente Alexander Rossi Sobre o Dixon Ele já está na frente Do Rhinos VK Quer dizer Em posição de pista Já ganhou uma Vamos ver o que fará O Deus holandês Mais para frente Marcos Erikson Vem para cima Do Rossi Parece não ter mais Performance Dos seus pneus também Acabaram os pneus Do Rossi Vamos ver aí Romain Grosjean Por enquanto Discreto Na prova Romain Grosjean Está esperado a mais Dele depois De grandes desempenhos No começo Do fim de semana Vamos ver o ataque Do Grosjean Para cima do Rossi Etero 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 Saudações E um abraço Assume também A quinta colocação Romain Grosjean Mais um que deixa o Rossi na saudade, e por enquanto todo mundo postergando o que pode essa janela de paradas, que são duas apostas, parar mais cedo, fazer voltas rápidas e ganhar posições, que é o que tá tentando fazer o Dixon, versus você postergar um pouco a parada, Hélio Castro Neves aí nos boxes, o Hélio Castro Neves não quis postergar muito, vai mais ou menos na balada do Dixon, perdeu um pouquinho de tempo aí na roda traseira esquerda, o Hélio Castro Neves, ele que dizia, mandem vibrações aí pros nossos mecânicos pra fazermos bons pit tops, ele sabe que precisa progredir no trabalho de sua equipe nas paradas de troca de pneus e de reabastecimento. É, e pelo visto, parece que a Baixan que ainda não conseguiu se afinar, vamos ver quantas posições perdeu o Hélio em posição de pista, Dixon já está à frente também do Rosenquist olha o que o neozelandês tá fazendo, 1-0-7 5-4-6, outra volta rapidíssima do piloto da ganasa, Rossi no pit Rossi vai para os boxes, Andretti demorando um pouquinho pra chamar o Rossi, mas é aquela coisa às vezes a equipe manda o piloto permanecer na pista, pensando no que vai acontecer na sequência de prova você vê aí o gráfico no canto esquerdo da tela indicando o tempo gasto nos pit tops realizados em bandeira verde, a indicação de que o Colton Herta tá nos boxes também, é isso? tá aparecendo o gráfico ali com o carro do Colton Herta, mas ele não está nos boxes o Rossi acabou de passar pelo pit do Herta e ele não estava ali o que acontece é que mesmo que você perca aí na casa de 20 segundos quase 30, como o gráfico indicava o tempo total que você perde numa volta que você vai para os boxes com a corrida em bandeira verde, com a aceleração desaceleração e etc, é na casa de 40 segundos Muitos pilotos já estão fazendo voltas rápidas com os tanques baixando Ericsson, Ray Hall, Daly, Sato, Christian Lundgaard tirando tempos de volta aos melhores deles na corrida nesse momento da disputa sendo que esses últimos quatro que eu citei ainda com pneu duro e vejo o Marcos Ericsson um 7.4 na passagem anterior impressionante Alex falou nos boxes aí está o atual campeão quietinho na dele parece que está discreto na prova sem fazer muita coisa mas está ali estava com o carro em terceiro lugar o tempo todo muita atenção no Palou vamos ver aí o pit stop também do rival dele no ano passado do Pato War várias voltas na asa dianteira McLaren sofrendo outra vez com o ajuste mas uma bela parada e o segundo mais rápido que a ganasse sim, muito bom muito bom importante para o Pato posicionamento de prova e o andamento dele vamos ver a primeira volta com esse pneu lembrando que na Indycar não tem um aquecimento prévio desses compostos nenhuma hipótese uma categoria que também visa minimizar a questão dos gastos e até por isso também os híbridos não foram colocados para 2023 só vem para 2024 aqui a questão da saída do box apenas quando tem aquela faixa vermelha no final que o piloto pode realmente ter o traçado livre até ali é considerada a área de saída de box voltou relativamente perto do Ross se não me falha a imagem visual Jefferson parece que a McLaren acertou nesse pit stop do Patrício Paco War o som e a fúria da Fórmula Indy simão paginou também nos boxes o companheiro do Helio Castro Neves agora na roda traseira direita o problema a equipe Mayer tinha que ter problemas aí nas paradas dos seus dois piloto perdeu um pouco de tempo para o Helio e perdeu praticamente 5 segundos 5 para 6 segundos com o Simão Pagenor uma parada desastrosa para o Pagenor aliás o problema aconteceu nas duas rodas traseiras tanto na esquerda quanto na direita situação complicada para o Pagenor que perde posição de pista para Carl Kerr que volta bem próximo do Patrício Ward à frente ao que parece do Helio exatamente na frente do Helio Castro Neves vamos ver o Helio com pneus aquecidos se consegue um ataque para cima do Novato a imagem corta para o líder chegando nos boxes Carlton Herta a gente fica de olho aqui no computador para ver se pinta informação de ultrapassagem ou não do Helio os duros pequeno ajuste só na dianteira para dar um pouquinho mais de pressão aerodinâmica não foi um bom pit stop 9.2 olha se a Penske faz o seu pit stop na casa de 7 segundos o Neil Gardner pode até voltar na liderança vamos ver abre-se uma oportunidade para que o Neil Gardner roube a liderança do Carlton Herta nos boxes aí está o Takumasato ficou lá atrás também o Takumasato nos pit stops você veja a diferença de trabalhos tem diferença de coisa de um segundo para mais às vezes entre uma equipe e outra Andretti fazendo 7.9 para o Grosjean e o Carlton 9.1 e o Pagenou passando reto Pagenou passando reto um dos pontos mais traiçoeiros do circuito final da reta oposta muita gente escapando por ali ao longo dos treinos livres curva 9 é bem traiçoeiro é um ponto também chave como a curva 5 a curva 9 também provocando problemas exatamente são os dois pontos mais críticos do circuito além da curva 1 que sempre é difícil olha a sujeira da pista agora que a câmera está bem aproximada a sujeira de farelo de pneu olho no pit stop do Neil Gardner pode até sair na frente do Carlton Herta vamos ver aí pit stop da Pesk quase um segundo e meio melhor que o pit stop da equipe Andretti vamos ver se o Neil Gardner tem bala na cartucheira para conseguir fazer a ultrapassagem nos boxes e assumir a liderança da prova Erickson perdeu 1.1 em relação ao pit stop do Neil Gardner fica difícil o Carlton Herta já vem aqui pela Shoreline Drive cruz a linha de chegada completa a volta a equipe avisa olha o Palou fazendo o crime para cima dos dois Alex Palou surge na ponta do Neil Gardner e na frente só depois do Carlton Herta era o que a gente falava pit stop da Andretti derruba o Carlton Herta de líder para terceiro lugar e a Galassi parando o Palou mais cedo dá um nó na Pesk e na própria Andretti impressionante as mudanças nesta primeira janela de pit stop Rodrigo Matar olha mais uma vez se configura aquela preocupação sempre tem dos pit stops da Andretti Andretti está derrubando os seus pilotos nesse início de campeonato e o Carlton Herta agora vai ter muito trabalho para superar os seus rivais e amigos Alex falou na liderança modos Scott Dickson ativados segura segura que eu quero ver meu querido e agora e agora é ação garantida na prova vai ser salve se quem puder porque o Carlton Herta tinhoso do jeito que é Lundgaard lento na entrada de box será que é pane seca do Lundgaard mas aí é incrível pode ser pode ser lento na entrada de box bandeira amarela por enquanto apenas no local creio que não teremos a entrada do Pescar mas olha o Carlton Herta vai vir tinhoso para cima do Newgarden e se conseguir outra passagem também para cima de Alex Palou olha pelo rádio pareceu que é realmente problema de pane seca no carro do Lundgaard que coisa que faz da equipe Reyhal que completou 30 anos de sua primeira vitória nesta semana uma rara vitória de ponta a ponta em circuito oval com o Bob Reyhal lá em 92 vamos na caçada perseguição do Carlton Herta essa é a curva terrível veja só mudança de elevação a zebra terrível pelo lado de dentro e o Carlton com a artilharia aberta para cima do Newgarden segura com o Tom Herta vamos nessa a com o Newgarden enquadrado ameaçou colocou na alça de mira mas não deu e olha o Palou lá na frente virando um 7.9 o Palou já tem 3 segundos de vantagem para a Joseph Newgarden e para o Carlton Herta é fundamental para o Carlton Herta conseguir essa ultrapassagem e partir para cima do Alex Palou agora impressionante a reviravolta no baile que deu na concorrência o Alex Palou com a equipe de Steve Ganassi para assumir a liderança da prova dois detalhes Jefferson além aliás são 3 desculpa primeiro Palou já fez a melhor volta da prova 1.07.2359 segundo os 3 aí estão com pneus pretos usados semi-nobes terceiro Carlton Herta também tem sua parcela de ter perdido a ponta ele quase errou o pitbox dele da Andretti aí meu amigo você querer que o piloto acerte tudo também né que a equipe só acerte o piloto também tem que dar sua parcela de contribuição né amigo lá vai lá vai o Carlton Herta mais uma vez Devlin de Francesco o último piloto a fazer a sua parada era o líder da corrida agora os pingos estão nos is novamente Palou o Neogarden Herta depois vamos ter Ericsson e o Scott Nixon aparecendo em 15 mas é em quinto mas é aquela coisa parou muito cedo vamos ver o quanto é real esse cenário do Scott Nixon numa quinta colocação é claro que se você parasse muito cedo viraria rápido e iria lá pra frente mas isso pode custar caro e o McLaughlin rodado o líder do campeonato roda na saída do Carpim problemas pra Scott McLaughlin já havia tido uma troca de motor no warm-up e apareceu um rodado agora no trecho mais lento do circuito vamos ver tentando passar a Tati Caldeirão quando deu o pedal acho que o carro pega pegou o muro o pneu traseiro direito talvez penisca a zebra vamos ver a zebra é um muro exatamente o barulho não deixa dúvidas que coisa hein pegou um carro da equipe Ford semi-estacionado na frente nossa foi aquela barbeiragem assim de que você raspa a guia o meio fio o cordão da calçada os nomes variam aí pelo Brasil mas que coisa McLaughlin catou o muro o McLaughlin e pra sorte dele foi com a lateral da fibra né do chassi e não pegou a suspensão porque se pega a suspensão deu escorrida pra ele os erros aumentam na prova né já viu o Pagenou errando e agora o McLaughlin vamos ver aí o Scott McLaughlin o Hélio Castro Leves nesse momento com a primeira janela encerrada está no mesmo lugar onde estava décima terceira colocação o McLaughlin caindo vê que o Pagenou aparece apenas em vigésimo e o McLaughlin logo atrás do Simão Pagenou na vigésima primeira colocação opa o Di Francesco errando também olha o modo Di Francesco baixando aí no Devlin Di Francesco pneu traseiro esquerdo completamente comprometido vamos ver o que aconteceu se é pneu ou se é suspensão esse está caçando frango é e se foi o problema que gerou o erro ou um erro que gerou aquele problema bateu na nove é saiu completamente de traçado pegou a farofa muro e talvez seja fim de prova pro piloto canadense olha menos um problema na corrida né que coisa o Di Francesco que pediu desculpas ao Hélio Castro Neves depois da presepada no Texas o pai dele o Andy Di Francesco também fez um pedido formal de desculpas ao Hélio o Hélio disse que achou legal ele é pai também então gosta que as coisas sejam feitas de uma forma correta aquele jeito sempre absolutamente cavaleiresco e aí vai ser fim de prova para o piloto canadense e os pilotos canadenses num fim de semana de inspiração absolutamente às avessas é e também podemos incluir o Alex Laveco na corrida da Xfinity Series também aprontou poucas e boas falando ainda daquele acidente lá do Texas o prejuízo da batida do Hélio Castro Neves foi de 159 mil dólares ou 750 mil reais aproximadamente mas ele tranquilizou o pessoal dizendo o seguinte que o chassi das 500 milhas de Indianapolis está guardado desde as 500 milhas do ano passado ele está usando um outro carro desde a reta final do último ano foi o carro do Texas e está sendo também o carro dessa prova aí de Long Beach e o Colton Hertha questionando o Marco Andretti ali atrás está parecido parece o Marco Andretti sim o fato é que o Colton Hertha está questionando a pistola é exatamente como diabos o Alex Palou está lá na ponta e eles continuam perdendo tempo aí 2.8 vantagem do Palou para o New Garden 3.6 a vantagem do Palou para o Colton Hertha agora apareceu a Tati Calderon ali no meio que desconcentrou o McLaughlin só piora a coisa para o Colton Hertha e virou trânsito para o Colton Hertha nossa uma corrida que tinha áreas de passeio está virando aos poucos um salve se quem puder para o californiano Colton Hertha tem um detalhe Jefferson o Josef Nilgada está emplacando voltas mais rápidas em cima de voltas mais rápidas o ritmo do piloto do número 2 é feroz com os pneus mesmo ligeiramente usados o piloto do Tim Penske vai conseguindo abrir vantagem para cima do Colton Hertha e o Romain Grosjean é outro que com pneus duros corroborando sua tese no início da transmissão também está andando muito rápido mas tem aquela coisa as estratégias estão muito diversificadas o Dixon já está com 15 voltas dessa janela hashtag Indy na cultura conte aí pra gente você acha que o Dixon fez certo parando tão cedo e ameaçando arriscar fazendo a sua próxima parada muito cedo ficando sem pneus e outros momentos da prova no momento o Dixon virando um pouco mais alto que o pessoal da frente que falou o Nilgarden Hertha e também o Erikson o Grosjean que o Matar destacava agora virando um 7.4 o piloto mais rápido da pista nessa passagem foi o único que na classificação virou na casa de 1 minuto e 5 segundos com pneus duros a gente percebe que o ritmo de corrida está sempre na casa de 1.7 para 1.8 o pessoal está virando mais rápido agora até muita gente andando na casa de 1.7 parece que o pneu duro está funcionando melhor do que o pneu macio aí talvez não tenha sido uma escolha correta da equipe do Hélio Castro Neves a gente tem que aguardar mas o Elinho fazendo cumprindo a sua previsão de fazer dois extintos com os pneus macios enquanto que a maioria optou pelos pneus duros nesse segundo trecho de corrida Matar pois é e aparentemente o Joseph Nilgarden tem o melhor carro da pista no momento só que o Palo corre tranquilo dito o seu próprio ritmo só que o piloto do Tim Penske parece ter um carro melhor ligeiramente só que a gente não pode comprovar isso porque ele não é o líder da prova De Francesco sendo retirado é o De Francesco parece que definitivamente fora da corrida fim de prova para o piloto canadense da equipe Andretti o outro canadense da Foyt o Dalton Kellett já havia abandonado a prova os outros o Christian Lundgaard está contando aqui quatro voltas atrasadas exatamente mas está na pista ainda então só os dois canadenses mesmo que estão alijados da disputa o Dalton Hertha tem falado muito sobre o assunto Fórmula 1 ele disse que dói ver a Alfa Romeo andando bem na Fórmula 1 mas que ele e a Andretti não podiam forçar mais para tentar entrar na categoria no ano passado disse que não interessaria a ele passar um ano inteiro testando nessa sua condição de piloto de desenvolvimento da McLaren e se o Daniel Ricciardo seguir o competitivo da McLaren na Fórmula 1 ele não terá chance então ele tem uma consciência de que precisa estar focado em Fórmula Indy no momento é e até porque a possibilidade da Andretti vir com a nova equipe da categoria ainda está em aberto não está confirmada pelo Liberty Media nem pela FOM mas tudo indica que a Andretti pode ser aceita e em sendo aceita o Colton Hertha pode estar nos planos sim do Michael Andretti para ser um dos planos titulares no futuro aí está o Grand Reihal o Reihal que ganhou posições ele estava atrás do Hélio Castro Neves aparece na décima colocação o Helinho perdeu posição para o Reihal aparece em décimo segundo agora avançou depois dos problemas do Simon Pagenot e do Scott McLaughlin e o Rosencrantz é o décimo draga hein que situação é verdade bem observado despencou o Felix Rosencrantz mais uma vez ele foi muito bem na classificação e no momento da corrida se perdeu completamente a gente havia visto situação similar lá no Texas pois é e por enquanto corridas muito consistentes do Dixon principalmente tentando fazer uma estratégia diferente e do Kyle Kirkwood que vem fazendo também uma corrida bem sólida na décima primeira posição e o Sato também de vez em quando tira alguns coelhinhos da cartola o pessoal na hashtag Indina Cultura realmente descendo assim epítrico da Débora Nefranchesco basicamente o Daniel Camargo dizendo que piscou e a corrida mudou completamente o Diego Mamelli define muito bem o Felix Rosencrantz o leão de treino que era o que o Mark Webber chegou a ser chamado na Fórmula 1 e o Rodrigo dos Santos e o Devin de Francesco fora é bom para o bom andamento da corrida mas ainda tem alguns aí que podem aprontar meu caro meu caro chará dos Santos sempre tem e aí está o Pato Ward a imagem corta agora lá para trás para Jack Harden Jack Harden ainda não se achou muito bem na equipe Heihau aliás um vídeo nas redes sociais muito impressionante mostrando o braço de suspensão do carro do Harden voando em direção ao carro do inglês Callum Eyelot e bate no Aeroscreen e isso não pega na cabeça do Eyelot é impressionante a eficiência e o grande acerto foi a adoção do Aeroscreen aí nesses carros é por mais que desgaste fisicamente o piloto porque aumenta o calor dentro do cockpit se bem que eles têm agora esse tubo está conectado vocês podem ver no topo do capacete do Jack Harden os capacetes hoje estão mais adaptáveis a essas questões os fabricantes oferecem essas versões os pilotos têm uma ventilação extra e claro por segurança tanto o halo nas categorias FIA quanto o Aeroscreen na Fórmula Indy está ajudando a salvar vidas não tenho dúvida depois de tudo que aconteceu principalmente ao saudoso Justin Wilson né Jefferson a prova pegou o preço já estamos chegando da metade do grande prêmio de Long Beach de Fórmula Indy você está conosco na TV Cultura um lugar que já teve vitórias do Brasil temos vitória do Hélio Castro Neves em 2001 pode o verde amarelo com o Cristiano da Mata e Gil de Ferran 14 pódios brasileiros na Indy em Long Beach 4 vezes com o Hélio e 4 com o Emerson Pitipaldi 3 vezes com o Bruno Junqueira mais pódios de Tony Canaé e Gil de Ferran 8 pódios do Brasil no GP de Long Beach além de ter sido palco da primeira vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1 teve vitória brasileira já na Indy Lights Hélio Castro Neves em 97 da Mata em 98 o Rafa Matos venceu por lá na Atlantique o Gil de Ferran com o Simon Pagenot na antiga American Le Mans Series o Pipo Derrani e o Felipe Nasser na Emerson no ano passado tem um longo histórico de vitórias brasileiras em Long Beach também na Fórmula E com o Nelsinho Piquet e o Lucas de Grasse isso aí a tradição brasileira no tradicionalíssimo circuito de Long Beach aí está o Scott Dixon virando nesse momento na casa de 1.7 o Dixon continua fazendo tendo um ritmo competitivo mesmo já tendo um pneu aí de 20 voltas pelo menos 5 ou 6 voltas um pneu mais desgastado do que a maioria dos seus concorrentes vamos ver até quando dura isso parece ter sido uma grande jogada aí do Scott Dixon mas é aquela coisa uma estratégia que pode cobrar o seu preço mais adiante a defasagem em relação ao Palo é de 6 voltas ela vai variando muito de piloto para piloto né Jair e o Rossi entre os pilotos que estão na pista foi o que mais usou o push 119 segundos já acionados de push para o piloto da Andretti o Rossi parou de aparecer na prova está discreto lá atrás perdeu posição também para o Willpower eu esperava mais dos carros da Andretti em ritmo de corrida vão deixando um pouquinho a desejar Grosjean um tanto quanto discreto Rossi perdeu o espaço o pessoal da Mayer Tienk não conseguiu vir para frente ainda por cima a equipe ajudou o Colton Herta a perder a liderança não é uma grande prova mais uma vez da equipe Andretti que venceu três vezes seguidas as últimas três corridas disputadas lá em Long Beach além de tudo eu também esperava muito mais do Willpower pelo retrospecto recente da Penske nas primeiras provas você pensa assim imediatamente se os dois ganharam o McLaughlin e o Newgarden as duas primeiras etapas do campeonato poderia ser natural que o Power que conhece muito bem a pista o piloto que mais vezes esteve aí 15 no total que ele tivesse a força do Rui Man para tentar ganhar aí mas até agora nada aí está o Pato Ward atrás dele Gran Reyhal e na sequência nós vamos ter o Hélio Castro Neves perseguindo ainda o Caio Kirkwood o Helinho nesse momento virando uma casa de um oito baixo para o Hélio Castro Neves talvez seria interessante uma bandeira amarela que bagunçasse um pouco os rumos da corrida que deixasse todo mundo com uma pulga atrás da orelha em termos de estratégia mas uma prova até bastante controlada até aqui com erros acontecendo mas apenas uma bandeira amarela tendo sido mostrada 10 pilotos na pista estão com o pneu vermelho entre eles o Castro Neves o McLaughlin que a gente já falou o honor dele está com uma Sato uma Lucas Johnson o metadatário Lunga que inclusive teve o push to pass não pôde usar depois que ele parou no box e aí o Caio Kirkwood que segue fazendo uma corrida bastante boa na P11 o surfista Caio Kirkwood você viu aí desfrutando pegando uma onda também tirando uma onda no carro da equipe AJ Foit nesse momento que é coisa pra poucos aí está o líder Alex Palou mas a vantagem cai essa vantagem já foi de 2.8 agora de 1.9 o New Garden vem sendo consistentemente mais rápido que o atual campeão e nós vamos de carona com ele o New Garden que vai sendo um pouquinho mais rápido agora um 7.8 para o Palou 17.7 New Garden 17.7 também para o Colton Herta aí atrás Marcos Erikson 17.5 Scott Nixon 18.4 começou a chegar do ponto crítico de pneus para o Scott Nixon é aquela ponderação que a gente fazia antes de anunciar que já chegou o disco voador talvez ainda não Mataram é 23 voltas já com o pneu duro faz uma diferença muito grande o desgaste não é tão pronunciado quanto com o pneu vermelho que ele só fez 21 voltas com o primeiro set e vamos ver quantas mais o Dickson pode completar vai ser um termômetro um parâmetro nessa parte intermediária da disputa em Long Beach aí está o expresso da Phoenix com o Romano Grosjean com o capacete especial com o relâmpago McQueen pintado no seu casco nesse fim de semana e lá na frente Tony Colton Herta tentando perseguir o New Garden e cai para um segundo e meio a diferença do New Garden para o Alex Palou e o Palou não consegue passar o Jimmy Johnson aliás conseguiu agora conseguiu agora e vão pegar o New Garden e o Herta pegando o Jimmy Johnson agora num ponto extremamente complicado lembrando sempre aquela história da bandeira azul que você não precisa estender o tapete para quem está vindo o Johnson recolhe o Johnson com a mão dolorida ainda foi extremamente cavalheiresco não tinha obrigação de deixar o New Garden e o Colton Herta passarem mas já foram-se embora e com isso cresceu em sete décimos a diferença de 1.5 para 2.2 o Palou pegou o Johnson na reta e o New Garden e o Herta perderam muito tempo naquele complexo de curvas logo após a reta principal de Long Beach você pegar o retardatário num setor lento como aquele na fonte faz toda a diferença para descontar depois desse tempo perdido leva um pouco eles vão ter que contar que o Palou passe pelo mesmo dobrado com o próximo retardatário e a bola da vez é o Malucas que está na 21ª posição mas está ainda distante de ser dobrado pelo líder da corrida é que o Johnson fisicamente não está bem aí se explica por que ele já foi retardatário lá vai o Colton Herta o torpedo da Califórnia é na caçada da Joseph New Garden o Alton Herta que passou nove carros no ano passado para sair do 14º lugar do grid e conseguir alcançar a liderança da prova olha como cola naquele setor da fonte a última reforma feita no traçado do grande prêmio de Long Beach foi exatamente para contemplar aquele trecho da pista aí a fatídica curva de número 5 e aí o New Garden estilina um pouco que também é um reflexo da crescente de performance dos motores Chevrolet melhoraram muito do ano passado para esse ano especialmente no que tange a circuitos mistos e de rua já que só tivemos mistos na rua até aqui o primeiro misto permanente é o palco da próxima etapa dia 1º de maio esteja conosco no grande prêmio do Alabama a partir da 1h30 da tarde aqui na TV Cultura e aí o todo tudo está e aí A caçada de Coulton Hertha para cima do New Garden, essa é a linha preta da qual eu falava. Canto esquerdo da tela é uma linha que vai posteando o muro de proteção e às vezes o muro recua aquela linha e ajuda a dar um corte para o piloto para que você não deixe se enganar por algum recuo do muro. Aí o Coulton Hertha, aquele momento que ele quase errou a entrada de boxe, não chegou a perder um tempo muito considerável. Mas quase que ele entrou ali onde estava a equipe de pits do David Malucas. E o Brian Hertha injuriado com a perda de liderança do seu filho, do seu pupilo, do garoto Coulton Hertha que fez 22 anos de idade no último dia 30. Vai ter que fazer mágica para recuperar essa liderança, esse domínio inicial. Na hashtag IndinaCultura, a Carol Polita está perguntando se o tubo no capacete não torna mais frágil por conta do ponto de ruptura. Carol, eu acredito que o fabricante, que os fabricantes, em conjunto com a Fórmula Índia, com a organização do campeonato, fazem exatamente com que o capacete tenha a resistência necessária para que não haja a ruptura desse tubo. Entendeu? Que também ele faz parte de um artefato de segurança para o piloto e também para um melhor conforto pela ventilação necessária por conta do uso do aeroscreen. O Miguel está dizendo aqui, a Errol McLaren SP só tem beleza que toma água de salsicha. Olha só, gente. E aqui o De Fair Play BR colocando. E se terminasse agora, Palou estaria na liderança do campeonato. Tem esse detalhe. E o Alan Guimarães faz uma observação muito legal aqui. Vale a pena ser dita. Incrível como o Dixon lembra o Lauda na tocada. Sempre mais rápido em ritmo de prova do que em classificação. Faz um certo sentido considerando a experiência que o Dixon tem na Fórmula Índia e a que o Lauda adquiriu depois daquela parada dele. Tornou-se um piloto cerebral. Ele era chamado de o piloto computador da Fórmula 1. Não à toa, o Piquet aprendeu com ele e o Proxas que mais do que todos, Jefferson. Desculta lá atrás, Simão Pagenou na perseguição ao Vinos Piquet. O que vale a 17ª colocação, o Pagenou depois daquele erro não se encontrou. A boa notícia é que os carros da Mayer Tink têm demonstrado um bom ritmo até aqui no campeonato. A má notícia é que eles não têm conseguido traduzir isso. Eu parei de falar porque entrou o rádio, mas a má notícia é que eles não têm conseguido traduzir isso em termos de resultado. E a comunicação era entre o Pagenou e o seu estrategista, que é o dono da equipe, o Michael Tink. É uma queixa do comportamento do carro. O Pagenou dizendo que o carro está inguiável nesse momento. 50 voltas completadas, apenas uma bandeira amarela. O atual campeão Alex Palou, que fez a festa do título no ano passado, vai fazendo a festa da vitória nesse ano. Já passou pelo David Malucas, coloca mais um retardatário entre ele e o Joseph Newgarden, que sempre traz a tiracola com ele, Colton Herta. O Palou está dando sorte de pegar os retardatários em pontos bem mais digeríveis do que, por exemplo, o Newgarden e o próprio Colton Herta. De novo eles vão pegar tráfego numa área mais travada do circuito, e não na reta principal de mil metros de extensão, como aconteceu com o Palou. Você viu o que é que fez o Román Grosjean, né? Passou o Dixon, abriu e foi embora. O Dixon está com o pneu também já no limite, 29 voltas já do pneu preto. É, virando um 8.3 o Scott Dixon. Acabou o pneu do Scott Dixon, ainda está virando com alguma competitividade, porque é o próprio Scott Dixon. É o talento dele que está fazendo a coisa valer a pena. A estratégia era extremamente arriscada, mas, bom, ganhou quase 10 posições com isso. O perfeito Dixon way of running. O jeito Dixon de correr e de invariavelmente chegar na frente, disputar e ganhar campeonatos. É, eu acho que dada a posição de largada, era a única alternativa dele e do seu estrategista. Mike Rowe, que é um gênio da estratégia na Fórmula Indy, é talvez hoje o melhor estrategista da categoria. Os dois trabalham em sinergia perfeita. O doutor que o Dixon, depois de ter passado pela Pacoé, só pilota para a ganasse, eventualmente já guiou para outros times em outras categorias, no endurance principalmente. Mas na Indy é o lugar dele. Ele se encontrou e é o maior nome contemporâneo. Até o próprio Hélio Castro Neves diz. E se o Homem-Aranha, que é uma lenda de Indianápolis, diz, quem somos nós para discordar das palavras do Hélio sobre Scott Ronald Dixon, senhoras e senhores? Olha, o sistema da Indy entrou em parafuso aqui, aparentemente. Eu estou tentando até confirmar essa observação muito bem feita, que o Paulo estaria assumindo a liderança do campeonato, mas no sistema da Indy não aparecendo, não disponibilizando essa informação do momento. Olha como briga com o carro, com o Alton Hertha, ele tenta de tudo. Ele está tentando dar nó em pingo da água ao Alton Hertha, para se aproximar e passar o New Garden e tentar vislumbrar mais uma vez a liderança da prova. Por enquanto, impossível lá na frente, o espanhol Alex Palou. O Palou está transformando a corrida para ele, o que seria o Lola Palousa, Rodrigo Matara. Excelente! De fato, mas Joseph New Garden faz a melhor volta dele na prova também, com carga de combustível baixando. O carro do New Garden está muito bem equilibrado, muito bem equilibrado. Eu acho que, se não é o que a Ganassi fez, do trabalho de boxe do Palou, a situação da corrida era outra e o líder seria o New Garden. Mas é aquela velha história, se a minha avó fosse o homem, teria sido o João e não o de Norá, Jeff. Ô louco! 53 voltas completadas e daqui a pouquinho, a abertura da última janela. Entre as voltas 55 e 60, deveremos ter o último pit stop do grande prêmio de Long Beach. Quando a prova está muito sossegada assim, é porque às vezes a confusão ficou para o final. Te dá essa impressão, Matara? Ah, sim! Está muito banho-maria, está muito comportadinha para o meu gosto. Eu queria ver essa janela de pit já aberta, de preferência. O Dixon ainda com 31 voltas desse pneu e os outros pilotos ainda chegando nessa faixa. E agora, o Carlos Willard atrapalhando o Palou. O Willard que vai para os boxes, apreado naquela curva, os carros chegam a 50 km por hora, uma das curvas mais lentas do calendário. Long Beach virou o Lola Palouza. Sobe o som, vamos com o líder na prova. Liderando já com 2.6 de vantagem com relação ao Joseph Willard, que é o segundo colocado e o Willard abre o segundo nesse momento para o Colton Herta. E veja que o pessoal de trás tenta fazer uma aproximação. A diferença do Eriksson para o Colton Herta não é tão grande. Dixon nos boxes, abre de novo a janela de paradas. O Dixon optou por encurtar. A sua janela lá no começo parou na volta número 22. Fez mais de 30 voltas e vai encarar mais 32 voltas com o seu próximo jogo de pneus. Por enquanto, vai se pagando. Aí a tática, a decisão da equipe Chip Ganassi. E não foi um pit stop muito bom não, 8.2. Poderia ter feito melhor, já que a Juntos Hollinger, 7.3 na parada do Willard. Maluca, 10.8. Nossa, Day O'Connor também errando tudo. Aqui o paginou se livrando exatamente do Jack Harden, enquanto o Dixon vai deixando os boxes. O Dixon falando sobre ele, perguntaram ainda lá em St. Pete, quanto tempo ele quer continuar. E a resposta dele foi, me pergunte daqui a 5 anos. Ele que passou as férias estudando traços dos estilos de pilotagem do Alex Palou e do Marcos Eriksson. Dixon participou também de uma novidade importante da Fórmula Indy Teste dos novos motores. Testaram o novo motor a combustão de 2.2 vai ser de 2.4 litros. Um ganho de 100 cavalos e de mais 100 cavalos com a adição de um motor elétrico. Que vai começar a ser testado somente em junho. Os novos motores que entram em 2024. A importância de se ter um motor elétrico junto, por exemplo, nessa semana saiu a notícia. De Honda e Chevrolet lançando nos Estados Unidos carros, digamos, populares elétricos. Então, para o marketing das montadoras é muito importante. E continua aquela expectativa de que a Toyota possa ser uma terceira montadora. Até, quem sabe, para ser anunciada no mês de maio. Uma terceira montadora, possivelmente a Toyota, para 2024. E lembrando que é exemplo de algumas categorias que fazem essa proposta técnica. A Fórmula Indy vai usar um motor híbrido padrão desenvolvido pela Mali da Alemanha. Alex Palou nos boxes. Alex Palou nos boxes. Parando cedo também o líder da prova. Mas foi assim que ele chegou à liderança. Vamos conferir o atual campeão da Fórmula Indy no pit. Diferença de dar sobreviseira, né? Do aeroscuro. Olha, o que está acontecendo nessa prova é que os pneus macios não tiveram um desgaste tão pronunciado como foi em St. Pete, por exemplo. Boa parada do Palou 7.9. Mas, parece que os pneus duros, na maioria dos casos, têm apresentado desempenhos melhores. Você vê que o pessoal que está na liderança, o próprio Dickson, usaram o macio só na primeira perna da corrida. Depois foram para os duros e se deram bem. Exatamente. A parada do Rossi. Opa, problema. Mais um. Mais um. Música, hein, Andretti. Olha a equipe Andretti de novo, mais uma vez perdendo o tempo. Aí o Alexander Rossi, parada 13 segundos. 6 segundos perdidos. E o calvário de Alexander Rossi continua. Hélio Castro Neves também procurando os pits nessa volta. Colton para o muro. Colton Hertha vai para o muro em Long Beach. Vai para o muro tentando andar mais que o carro, tentando superar o New Garden. Vai terminar a prova para Colton Hertha. Que situação. O calvário da equipe Andretti. Você está indo aqui? Estou indo. Imagem de um momento inconclusiva, mas bateu muito forte. Provavelmente na curva 9, Jefferson. Comunicando-se aí com a equipe. Olha, o Colton Hertha, ele trouxe o carro para uma área de escape. Talvez não tenhamos o Pescar na pista, mas isso pode ir. Ali eu acho que não vamos ter o Pescar. Ele está bem na saída do Pescar, praticamente a entrada da área de boxe. Vamos ver o replay. Já foi travando o pneu, olha. Não conseguiu fazer a curva. Estilo Nash viu ano passado. É o calvário da equipe Andretti. Continua, mas nem sempre por culpa da equipe Andretti. E aí aquele papo do Michael Andretti lá no começo de temporada de marcar pontos. Bom, jogaram uns 10 fora. Errando no pit stop do Hertha lá no Texas. E agora o próprio Colton Hertha está jogando aí. Mas pelo menos 35 pontos de um terceiro lugar no lixo. E o fim de prova para o torpedo da Califórnia, que quis ser mais torpedo do que o carro aguentava a essa altura dos acontecimentos. Os detritos na pista, isso pode motivar uma entrada de safety car, uma bandeira amarela. Não está também na linha do traçado, mas pode ser um impeditivo. Apenas uma entrada do Pescar. Por enquanto, uma prova fluindo num ritmo muito, muito forte em Long Beach. Vamos ver o New Garden. Se consegue dar o troco do Alex Palou. Era na casa de dois segundos a diferença entre eles, antes do começo da janela de pit stops. Regometragem mostrando o Elie Castro Neves na 11ª colocação. Parece que consegue avançar um pouco o Elie. E vamos confirmar ao final da janela. Voltando o New Garden. Cadê o Palou? Imagem aérea. New Garden saindo. Tem que levar o carro até lá, na frente, até o final. E vai voltar na frente. Vai voltar na frente. Valeu colado e o New Garden é o novo líder. Joseph New Garden é o novo líder dos pit stops. A corrida muda completamente mais uma vez em Long Beach. O Palou vai pra cima. Tenta o mergulho na curva mais. Traiçoeira do circuito. Passa por cima da zebra. New Garden fecha a porta. New Garden de pneus cruz. E o Palou com o pneu já aquecido. Parte pra cima. Tenta por fora. Palou lado a lado. New Garden fecha a porta. Vai de retro. Alex Palou. O bicampeão Joseph New Garden. É o novo líder da prova do grande prêmio de Long Beach. É uma defesa de posição muito sólida do Joseph New Garden nesse momento. Mas o Palou vem pra ataque, Jefferson. Parte pra cima. Salve-se quem puder o melhor. Vem agora na Fórmula Índia. Na reta final da prova. Agora é tudo na pista. Palou e New Garden. Dois dos três últimos campeões da Fórmula Índia. O atual campeão, Alex Palou. O atual vice-campeão. Vice-campeão dos dois últimos campeonatos. Com dois títulos das costas. Vencedor de forma extraordinária no Texas. Joseph New Garden. Sensacional pra assumir a liderança do grande prêmio de Long Beach. Simplesmente brilhante o trabalho do Tim Penske. Estratégia funcionando. Se não funcionou na primeira janela, dessa vez eles fizeram o certo. E olha, sustentar uma ponta com o pneu frio. Pra cima do atual campeão da Fórmula Índia. Olha, obra de Joseph New Garden. Que fase do piloto do carro número dois, hein? Acabou com o Lola Palouza que tava se estabelecendo em Long Beach. Joseph New Garden. A Penske tentando a terceira vitória consecutiva. Coisa que a própria Penske conseguiu pela última vez há dez anos. Quando o Hélio Castro Neves venceu a abertura do campeonato. E o Will Power venceu as três provas seguintes. E a última vez que isso aconteceu na Fórmula Índia foi em 2020 com o Agamassi. Três vitórias seguidas do Dixon e uma do Rosenquist. Agora certamente é o Palou que tá perguntando. Mas como diabos eu perdi a liderança da corrida. Pois é. E o Palou foi pra aquela tática do chamado undercut. Que você para antes e volta rodando mais rápido que o seu rival. Mesmo assim a Penske conseguiu colocar o New Garden na ponta. Pois é. Não resultou a tática para o piloto do carro número dez. Mas ainda tem jogo. Jefferson tem 25 voltas. Muita coisa por vir. Pode o piloto se enrolar na abordagem dos detalhatários. E temos um acidente, hein? Simão Pagenô. Mas que coisa. Bandeira amarela. O Pagenô estragando a jardinagem da fonte em Long Beach. Ele foi literalmente pra cima do jardim da fonte. O Simão Pagenô, Matar. Isso tem cheiro e obra de contato imediato. Bom, o Devlin de Frantisco não tá mais na prova. O Pagenô tava... Ele tava perto do Tacuma Sato, mais ou menos, né? Será que foi Banzai, meu cara? Muito bem. Não vamos tirar conclusões precipitadas. É brincadeira, obviamente. Mas vamos ver aí o que aconteceu na curva da fonte com o Simão Pagenô. Apenas a segunda bandeira amarela da prova. Sato. É, foi com o Sato, né? É, mas eu acho que o Pagenô foi... E depois teve essa bateragem do Pagenô, meu pai do céu. O Pagenô tentando passar o Sato ali, não havia espaço. E aí o McLaughlin deu no meio do carro de Rhinos VK. Jesus amado. O que que o Pagenô... Vai o Mike Shank. O Mike Shank vai à loucura, né? Os Michaels hoje estão indignados, né? Eu tô sentindo falta da imagem do Michael Andretti nos boxes. Ah, não ficou com cola. Já deve tá saindo marimbondo pelo ouvido do Michael Andretti. De descontentamento depois da batida do Colton Herta e outros acontecimentos envolvendo a sua equipe. Agora que faz o The Front Racing, né? Bandeira amarela, 60 de 85 voltas. Agora é o momento da hashtag. Hashtag Indy na Cultura. Você manda aí pra gente o que você espera desse final de prova. Eu, o que eu espero, é o seguinte. É um grande salve, se quem puder. Colton Herta fora da prova. Vamos ver se vai falar agora o Colton. Ainda não. Tá indo lá pra conversar com a equipe, com o pai dele, Brian Herta. Então vamos de hashtag. O que a galera tá falando aí na hashtag Indy na Cultura, seu Rodrigo Matarbras. Bom, seu Jefferson Kern, Jefferson Luiz Kern. Já que você falou meu nome completo, falo teu também, tá? É, Frederico Bul já acaba com você. Diz aqui, ó. Acabou o Lola Palousa. KKKKK. Rindo, claro. É o espírito, realmente, né? O Matheus aqui. Meu Deus. E o emoji de choro. Rindo. Augusto Pimentel. O Paginou, literalmente, foi beber água na fonte. Ô, Augusto. O Paginou acabou com o jardim, diz aqui o Indy de Casa Depressão. Elinho Depré. Paginaldo foi parar no meio da fonte. Ha, 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 ha. O pessoal tá aqui. Paginaldo? É. E o Rob, automobilista, diz aqui que ele vai cantar agora. Eu durmi na praça, pensando nela. Jesus amado, Jefferson Kern. Até isso, hein? É, Jesus amado. 61 voltas completadas de 85. E o carro do Paginou... O carro do Paginou também enguiçado, parece no que seria uma espécie de guia, barra meio fio, barra cordão da calçada. Cada região do Brasil chama de uma forma. E por isso também vai necessitar um cuidado mais apurado da equipe de resgate da Indycar pra fazer a retirada. Agora, Matar, vamos colocar o cérebro em funcionamento pra pensar como isso aí pode implicar na prova. Eu acho que não seria caso de ninguém ir para os boxes nesse momento pensando em você trocar de pneu e tentar um ataque. Eu tô pensando se essa poderia ser uma estratégia para um cara como o Elinho, mas eu acho que não. Não tem muito o que fazer. O grande ganho para um piloto como o Elinho, que está na 11ª colocação, talvez seja você ter justamente o pilotão sendo recompactado e tentar atacar e ganhar posições. É, basicamente, até porque a 2ª janela difícil já foi toda realizada, vamos ouvir o coltão reto. E ele falando que o que pode dizer é que ele bloqueou a roda e o carro saiu reto no obedecer. Envolveu a pergunta do repórter e o repórter perguntando, olha, você em Nashville também estava com uma performance dominante e é um incidente mais ou menos parecido. E ele falando que estava andando muito bem, teoricamente, na 3ª posição, tentando se manter próximo ao Pallu e ao New Garden. Está muito desapontado o coltão reto. E ele falando que ficou realmente muito surpreso quando, no ciclo de paradas, ele se viu em 3º lugar, quando foi superado pelo New Garden e pelo Alex Pallu. É, ele disse que tinha realmente algo parecido com um carro veloz para poder ir mais para frente, então, é um desapontamento mais um para o coltão reto. E é complicado, né, Jefferson, quando a gente tenta avaliar a performance de um piloto ao longo da temporada, sempre vai haver aquele ponto que vai ser o ponto baixo da curva, né? Que situação, o coltão reto fora da prova, o simão paginou também. É que o simão paginou, ele não chegou a ficar em cima do jardim, mas quando ele tentou arrancar para... Encavalou. ...girar no eixo, como diz uma expressão famosa nas transmissões, de automobilismo no Brasil, aí realmente ele encavalou ali, ele não fez a jardinagem, como diria o grande Ademir Perna Moreira, locutor histórico de automobilismo do Rio Grande do Sul. Ele desfez a jardinagem, ele acabou com a jardinagem da fonte do Golfinho em Long Beach. Estamos com a bandeira amarela, hashtag Indy na Cultura, você participa conosco com notícias importantes aí, envolvendo o Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves vai participar, nesse ano, de algumas provas da Superstar Racing Experience CSRX, uma série de carros, stock cars similares aos da NASCAR, que ele já correu no passado. Vai correr três provas que não conflitam com a Indy. E o CEO deste campeonato, o Donald Hawk, que é um cara que tem muitas ligações com a NASCAR, trabalhou com a equipe de Dale Earnhardt, enfim, diz que se o Hélio ganhar uma prova, ele arranja para o Helio um carro nas 500 milhas de Daytona, em 2023. Vai correr nos circuitos de Five Flags, Speedway, South Boston e Nashville Fairgrounds, um pequeno avaula da cidade de Nashville. E o Helio falava o seguinte, se até setembro a gente tiver uma proposta para correr a temporada de 2023 completa por alguma outra equipe, a Mayer Chaink pode cobrir essa proposta e segurar o Hélio para 2023. Se ninguém apresentar proposta nenhuma, no mínimo, ele já tem por contrato correr as 500 milhas de Anápolis de 2023, exatamente pela Mayer Chaink Racing. O Helio está aí acelerando de novo em Long Beach, lugar que ele liderou pela primeira vez na Indy, em 98, liderou 15 voltas naquela prova vencida pelo Alessandro Zanardi. O Zanardi, aliás, que foi colocado, induzido ao hall da fama do automobilismo em Long Beach, está se recuperando ainda de um acidente de ciclismo e foi representado por Jimmy Vassar, Massiliano Pappes e o seu eterno patrão Chip Ganassi. Não vai conseguir fazer o carro do Pageno, pelo menos, chegar até o box, impressionante. Esse carro da Indy é um tanque. Já foi provado com o acidente do Ericsson com o Bordain Nashville ano passado. O que está sendo checado é se o radiador foi obstruído por grama. Estão checando sistemas gerais, suspensão e vai voltar para a prova o Pageno com esse tanque, que é o da Lara, da Fórmula 1. O pessoal, na hashtag Indy na Cultura, que eu tenho que ver o pedalinho. Maravilha, hein? Que idólico, o pedalinho, que coisa linda. O Ricardo Simões dando parabéns a você, Jefferson, pela transmissão. O Jofre chamando o Pageno de Paiageno, fazendo um trabalho na praça para a próxima corrida. É quem sabe, né? Para ver se acaba com a zica, né? O Daniel Bauman disse que o Pageno inaugurou um novo conceito em jardinagem. Sensacional também essa sua intervenção. E que a nossa narração é diferenciada. Diz aqui o Mário Douglas. Muito obrigado a todos vocês aqui, pelo apoio que vocês estão dando à nossa transmissão e aos elogios na hashtag Indy na Cultura. É você que torna tudo possível. Hashtag Indy na Cultura. Muito obrigado a você, sempre ligado conosco. E aí, o acontecimento mais especial do planeta, o lugar mais especial do planeta Terra. A Indianápolis. Vem aí o mês de maio. Dia 1º de maio tem grande prêmio do Alabama, é a próxima etapa. Mas depois, 14 de maio, o GP de Indianápolis do misto. 29 de maio, daqui a 49 dias. 500 milhas de Indianápolis. Hélio Castro Neves em busca do Penta. O Tony Canaan também na pista, vai atrás do bicampeonato. Vem aí o mês de maio. Estamos na contagem regressiva. E você já citava a busca por um 33º carro. O piloto que foi cotado e não vai é o Caio Larson, piloto da Nascar. Diz que não haveria tempo. Mas o Jeff Gordon, que é chefe da equipe do Larson na Nascar, equipe Hendrick, diz que eles podem até diversificar suas operações e, de repente, aparecer no futuro na Indy. O Roger Pensey até falou uma coisa interessante ainda sobre isso, só para não perder o fio da meada, Matar. De que ele, como dono do negócio todo, não vai fazer uma loucura. Claro que é importante manter a tradição. Mas tem outras coisas para focar o que também é um ponto de vista interessante do que tentar providenciar um carro. colocar por colocar um carro no grid, assim digamos. Uma outra questão também que vale ser discutida e que foi papo, inclusive, de uma controvérsia entre alguns pilotos, foi uma declaração do Graham Rahal, recentemente, se mostrando contrário à chegada de mais provas da Fórmula 1 aos Estados Unidos. E o Joseph Newgarden, líder da corrida, falando exatamente o contrário. Que quanto mais aparições da Fórmula 1 para o mercado norte-americano, melhor. Então, pontos de vista bastante diversos de Newgarden, que indiretamente, hoje, responde à equipe do dono da categoria que ele está competindo nesse momento, que é a Fórmula 1. Olha o detalhe dos puxes. Newgarden com 28 segundos a mais de pux, apenas com o Palo. O Palo só tem 11. É exatamente isso que está sendo informado ao Romain Grosjean, que está com 43 segundos de pux. Mas olha o Erikson, meu amigo, 82, será que o sueco vai vir que nem um torpedo para cima desses dois aí da ponta, na relargada, Jefferson? Eu tenho medo do que pode fazer o Marcos Erikson nesse final, viu? Olha, são os dois fatores a serem observados. A quantidade de segundos de pux do pés e os pneus. Grosjean e Reihau, os únicos de pneus macios no grupo da frente. Isso aí, exatamente isso que eu ia observar. Principalmente a questão do Romain Grosjean. O Grosjean tem uma carta muito boa na manga. E ele é um piloto que tem sabido usar muito bem os pneus macios na Fórmula Indy. Nós lembramos do que ele aprontou em Laguna Seca no passado. Ainda sobre esse assunto de internacionalização, o Gran Heihau, ele falou o seguinte. Se a Fórmula 1 pode fazer mais provas nos Estados Unidos, a Indy também poderia fazer mais provas fora de lá. E o Roger Penske deu uma entrevista à publicação à revista Racer, muito interessante. Ele disse que não vê a Fórmula 1 como concorrente. São séries diferentes e a Indy pode se beneficiar do crescimento da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Mais fãs de corrida, mais popularidade para o automobilismo. E isso pode ser bom também para a Indy. E chegou a circular lá em Long Beach um rumor. Vamos ouvir aí o pessoal, o Brad Goldberg, estrategista do Marcos Ericsson. Eles que estão precisando de pelo menos mais uma bandeira amarela para tentar dar o golpe fatal em cima dos adversários da frente. Que ele é um cara esperto. O Marcos Ericsson, olha, a equipe está apostando nele para uma provável zebraça nessa prova em Long Beach. Olha, na hashtag Indy na Cultura, enquanto a gente vê Floyd Ganassi Jr., o Ari Ribeiro já chamou o Simão Paginou de Simão Jardinou. Meu Deus do céu! A galera está inspirada. Ah, total. Maravilhoso. Só para completar do Roger Penske, ele disse... É ridícula essa história de oferta da Liberty pela Fórmula Andy. Se você é dono de Indianápolis, você tem que ser dono da IndyCar também. E que ele não está nessa pelo dinheiro. Não há dinheiro no mundo que faria ele vender a IndyCar e o Indianápolis Motor Speedway. Ele é um cara que gosta de comprar e não de vender. Dá-lhe, capitão. Roger Penske. E dá-lhe, grande prêmio de Long Beach. O Penske foi para os boxes. Aí está a relargada. Bandera Verde, New Garden na ponta. Paloa, o segundo colocado. Olho no diabo loiro. Marcos Ericsson, o terceiro. O Expresso da Fênix, Roma Grosja, na quarta posição de pneus macios. E muita coisa para acontecer ainda nesse final de corrida. O grande prêmio de Long Beach é uma granada sem pino. Nesse final de prova, estamos a menos de 20 giros da quadriculada. Grosja, Marcos Ericsson no muro. Estampa o muro. Empate no companheiro Scott Dixon, o Marcos Ericsson. Uma recaída de Marcos Ericsson. Que coisa, o que acontece de favorito à vitória? O diabo loiro endiabrou-se demais para desespero de Chip Ganassi lá nos boxes. E ainda colheu o Scott Dixon como se não bastasse. Poxa, eles precisavam de uma bandeira amarela. O Ericsson quase causou essa bandeira amarela aí. Mas, pelo jeito, segue o baile, Rodrigo Matar. Ah, ele foi de bechal a besta em menos de uma volta. Voltou a ser aquele velho Marcos Ericsson que a gente conheceu da Fórmula 1. Como diria aquele personagem do humorístico. Estava indo tão bem. E aí, bota o Grosja em posição de pódio. Caiu no colo. E Hélio no top 10. Finalmente na corrida. Vem para a décima colocação o Hélio Castro Neves. Vamos observar o carro do Dixon. Sexta colocação para o Scott Dixon. Se teve algum prejuízo maior. A menos que teve uma quebra de asa ou coisa parecida. Replay lá em cima, ao vivo aqui embaixo. O Ericsson deu o pedal, mas foi engraçado. Foi nesse contorno aí da curva 4. E traseirou o carro. Exatamente. Perdeu a aderência de uma forma um tanto quanto súbita. E aí depois acabou sendo colhido. Mas não achei que o Dixon tenha batido nele. Teve um piloto que escapou muito bem do incidente. Mas acabou com o Ericsson a corrida. Quem escapou muito bem foi o Romain Grosjean. Que já está colado no Palom e no New Garden. Atenção. Olha o Romain Grosjean com pneus macios no final da prova. Sorte pode sorrir. Para Romain Grosjean. A prova de fogo depois de escapar daquele acidente assustador. Um ano e meio depois. Com o relâmpago McQueen no capacete. Será que ele vai dar o cateau no pessoal? Pois é. Pode ser o relâmpago Grosjean conseguindo uma vitória no automobilismo. Depois de escapar daquele inferno das chamas do Bahrein. Elinho passou o Kirkwood. Nono colocado agora. Elinho é o nono e Grosjean parte para cima do Alex Palou. Lá vem Grosjean. Bota de lado. Retarda a freada. É para cima do campeão. Lado a lado. 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 Alex Palou se mantém na segunda colocação da prova. Ah, agora a corrida pega fogo. Que coisa maravilhosa. Andretti, Ganassi e Penske lutando pelo primeiro lugar. Era tudo que a gente queria. Só que os artistas do espetáculo não tem coton reto. Andretti vai agora apostar todas as fichas no Grosjean. E salve-se quem puder, Jefferson. Na Fórmula, a Angel Melhor fica para o final. E o Palou aparecendo como representante da Ganassi. E o Garden, não o líder do campeonato, o Scott McLaughlin. É o homem da Penske por ali. Ninguém está com quem seria seu principal piloto sob certo ponto de vista nessa briga aí. Mas tem três caras de primeiríssimo nível brigando pela liderança da prova. Vamos nessa em Dolby Atmos com o show na Grosjean. Use o push to pass, o recado do rádio, bota por dentro. Palou, espreme ele contra a parede. Lado a lado, lado a lado. Fica mais difícil para o atual campeão e vai-se embora, Grosjean. Passadão de Roma, Grosjean assume a vice-liderança do GP de Long Beach. O Grosjean está impossível abrindo o caminho, tentando vencer. Pela primeira vez no automobilismo, depois de sair do inferno das chamas do seu acidente no Bahrein. P2 ele conhece na Indy. Agora ele quer a P1 e vem com apetite. Olha, não duvidem do que o Grosjean pode fazer nessa reta final de prova. Está invocado, possuído. Impossível Roma, Grosjean, esse final de prova. A próxima vítima pode ser o Joseph Newgarden. É o expresso da Fênix crescendo, fazendo ultrapassagem para cima do Palou e para cima agora o Newgarden. Bicampeão da categoria vencedor da prova passada no Texas. Eles engolem a reta, Newgarden é o líder 4 décimos da diferença com relação ao Romain Grosjean. Distante o Grosjean nesse momento para tentar uma manobra de 1 para a passagem. E ele só tem 8 segundos de push contra 15 do Newgarden. Está todo mundo com os postos do pé também na capa da gaita, no limite. Estou na capa do Batman, como se fala, na minha cidade. É, todo mundo tem pouquinhos, são poucos. Opa, opa. Opa, Newgarden atravessou, abriu. O Grosjean lado a lado. Bota de lado, tenta retardar a freada. Newgarden passa por cima dele. Se mantém na frente, Newgarden se mantém na liderança. Grosjean, impossível para cima dele. Tenta colocar de lado, Newgarden é o líder. Lácio, toque na tomada, na entrada da reta oposta. Espetacular o final de prova da Fórmula Indy Long Beach. Aí de novo o Grosjean tentando a manobra para cima do Newgarden. Não, Newgarden se mantém na frente, faz o contorno. Mas o Newgarden parece que o carro começa a escorregar de um lado para o outro. Sofre com o carro a essa altura, Joseph Newgarden. Sim, e o Palou não está morto não. Olha o Palou vindo para cima também. Eles trazem a tiracola o Alex Palou, o campeão da categoria que mais festejou em Long Beach no ano passado. Três décimos apenas a diferença. Grosjean no limite do push do pé está a potência extra para tentar a ultrapassagem, para tentar o crime. Para cima de Newgarden. Acabou o push do Grosjean. E o Newgarden tem quatro segundos e o Palou ainda tem um restinho, tem onze. Será que o espanhol vai cometer o crime para cima de alguém? Tenta o Grosjean, parte para cima do Joseph Newgarden. Não abriga pela liderança. Não abriga pela liderança. A hashtag Indy na cultura pegando fogo. Muita gente torcendo pela vitória do Romain Grosjean. Todo mundo em sandecido torcendo pela vitória do Romain Grosjean. Nesta reta final de corrida. Pressão infernal de Grosjean para cima do Newgarden. Mas que agora respira. Essa diferença que era de três décimos, virou de seis décimos. Acima de meio segundo. E o Palou continua tentando aproximação. O Palou que tem onze segundos de push. Para tentar ainda alguma coisa. Para cima do Grosjean. O Newgarden conseguiu ser dois décimos mais rápido na última volta. O Grosjean falou viraram praticamente o mesmo tempo. Na casa de um 8.5 também o Power. Só que o Power logicamente não tem carro. Para abrigar a vitória está lá sustentando a quarta posição na frente do Parco. E se recuperou bem. E o Dixon que sustenta o excelente centro lugar. Considerando todas as circunstâncias dele na corrida. Ali atrás o Elinho tentando pressão também para cima do Alexander Rossinon. Na colocação para Hélio Castro Neves no momento. O Newgarden se segura do jeito que dá. O Grosjean vai ter de tentar tirar o proveito agora. Dos pneus macios. Mas é aquela coisa. Daqui a pouco o pneu macio começa a degradar de forma exagerada. E aí pode ficar mais difícil para o Grosjean tentar o ataque para cima do Newgarden. E tem a questão do ajuste fino, né Jefferson? Que sempre é um fator preponderante para o sucesso de uma parceria. E o Tim Pes que parece com um carro melhor. Com tração melhor. Uma máquina mais, digamos assim, inteira. Em relação ao Romain Grosjean nessa fase final de disputa em Long Beach. Hashtag Indy na cultura. Conte para a gente. Para quem você está torcendo. Se é Romain Grosjean. Se é Joseph Newgarden. Se é Alex Palou. Os três que estão vivíssimos na briga pela vitória. Eles já tem cinco segundos de vantagem. Pouco após a relargada. Com relação ao Will Power. Que é o próximo na fila. Que é o quarto colocado do momento. Aliás, uma bela prova do Will Power. E uma bela prova do Pato Ward. O Pato Ward é ciente de que não vive o seu melhor momento. Mas levando o carro da McLaren ao quinto lugar. Espantando a má sorte das primeiras etapas do campeonato. Matar. É verdade. O Pato Ward realmente honrando a McLaren também. Nessa prova de Long Beach. Depois de uma performance ok da equipe na Fórmula 1. Em Melbourne. O Pato vai conquistando um dos melhores resultados deles no campeonato. E o Rosenquist está beliscando o top 10. Mas faltou fôlego para ele. Para o leão de treino, o Félix Rosenquist. Vamos na caçada de Romão Grosjeu para cima do Joseph Newgarden. Talvez o que a gente viu no Acubacinto seja o ponto mais crítico que o Grosjeu. Você vê que o carro do Joseph Newgarden está mais equilibrado em relação ao francisco. Então, esse éco. Amém. Opa, panca! E palou novamente e agropado. Isso tem fogo no carro do Jimmy Johnson, meu Deus. É do freio, do freio dianteiro. Um three-hit combo pra Jimmy Johnson no final de semana, né? Vai pedir música o Jimmy Johnson, né? Ah, total. Bateu nos três dias, que coisa. Total, que coisa. Que situação. É, depois da maravilhosa exibição da estreia dele em oval no Texas, realmente um final de semana daqueles pra ser esquecido. Falando em ovais, já que tivemos essa bandeira amarela, mais um oval no calendário da Indy não está descartado pela direção da categoria, mas o Jay Frye, presidente da IndyCar, diz que não é muito provável. A imprensa de Milwaukee, circuito que foi cogitado, diz que não há chance da Indy voltar pra lá no momento. Aliás, nós temos autódromos fechando, como o Chicagoland Firebird, onde o Ayrton Senna testou há 30 anos pela única vez um Fórmula Indy, e também ameaçado de fechamento o aeroporto Burt Lake, front em Cleveland, onde a Indy correu por muito tempo. Enquanto sem o replay agora, assim o Jimmy Johnson vai deixando o carro, o Malucas ainda lá posicionado, e veja o punch to pass. Neil Grosjean acabou, Neil Gardner em 4 segundos, palou o 11. Olha, será que um cara como o Pato Ward, com 32 segundos, ainda inventa alguma coisa nesse final de prova, Matar? Quem sabe? É o coelho que ele precisa tirar da cartola. Ó, o Johnson errou tudo, hein? E foi colhido pelo Malucas. Rodou sozinho, e o Malucas entrou de gaiato na jogada. Vamos ver. O Malucas também já vem travando, ele já estava um pouquinho fora do traçado. A farofa a essa altura fica completamente absurda, depois de um fim de semana com tantas categorias rodando, entre elas a Stadium Super Trucks, daquelas caminhonetes voadoras em que Max Gordon, de 13 anos de idade, filho dele mesmo, Rob Gordon, venceu uma das corridas. É isso que eu ia responder, é isso que eu ia te perguntar, quem seria Max Gordon? Pelo sobrenome já deu para ter uma dica, né? Quer dizer que o Rob Gordon já tem um filho no Stadium Super Trucks? Salve-se quem puder. Exatamente, e no meio daquela loucura ele coloca... Mini Flash Gordon. É, o garoto para acelerar. E teve também uma prova de clássicos de endurance, né? Teve o lendário Eagle Toyota andou ali também. É, um dos que acelerou nessa prova, inclusive, foi o Zac Brown, que é o CEO da McLaren. Nove voltas para o final. Hashtag Indy na cultura, mande sua mensagem, daqui a pouquinho a gente passa pela hashtag de novo. Em quem você aposta? Ou para quem você torce nesse final de prova? Estou de olho no Hélio Castro Neves, nona colocação com o pelotão todo embolado de novo. Pode ser uma oportunidade para o Helinho até chegar entre os cinco primeiros. Ele que estava numa expectativa de pódio antes da prova, a essa altura fica difícil, mas olha, entre os cinco, conforme as confusões que acontecerem aí na relargada, eu acho que ainda dá, Matheus. É, eu não descartaria, não. E na hashtag Indy na cultura, o Augusto Pimentel já faz aquela brincadeira que o Malucaz é loucão, eu não acho muito, não. O erro não foi dele. É, nesse caso ele é inocente. É, o Matheus evoca o seu bordão, lá veio o papo. O Cláudio Lacer coloca aqui, Corrida Malucas. O pessoal está caprichando nos trocadilhos, hein? E a Zulfo, diz aqui, agrupou outra vez. E o Ruhu, vai que dá Grosjan. E o Vico Johnson bateu e levou o outro. Foi isso que nós vimos. E o Wellerson já vai numa pegada diferente. Eu daria bandeira vermelha para deixar mais emoção para o final. Eu acho que não vai rolar bandeira vermelha não, meu caro Wellerson. O que acontece é que na Indy não tem uma regra escrita. Ah, se você tiver um acidente a X voltas do final da bandeira vermelha, ou coisa assim. Mas, há uma espécie de pacto entre todos, enquanto a gente vê o destaque para a sujeira da pista farofa, que está extremamente traiçoeira. Uma coisa é de que sejam feitos todos os esforços possíveis. O caminhão está quase batendo no pneu do Jimmy Johnson. Mas que sejam feitos todos os esforços possíveis para que a prova termine em bandeira verde, pela consciência da importância do espetáculo que tem que ser entregue ao público, que é quem faz tudo isso acontecer. Então, eu acredito que nós vamos ter aí, talvez não cinco, quatro, até três voltas em bandeira verde. Mas, nesse momento, eu acho que eles não mostrariam a bandeira vermelha, a menos que realmente aconteça alguma coisa que atrase a operação de resgate dos carros que estão sendo já retirados. Sincero e honestamente, eu não vejo necessidade. E tem um detalhe, né? A gente vai citar Nashville como exemplo, porque Nashville foi a primeira vez que se realizou uma corrida naquela pista. Long Beach, você já tem um safety team, equipe de segurança, muito bem treinada, está muito bem postada. É uma prova organizada já desde 75, independentemente da categoria. E fora os outros eventos que são realizados, tivemos post-cup, tivemos endurance, corrida de clássicos, o Stadion Super Trox, então o pessoal está muito bem treinado. Logicamente, já vai sendo completado o resgate do carro do Johnson. Eu boto aí no barato, uma bandeira verde sendo deflagrada, faltando quatro voltas para o final. Talvez cinco, Jefferson. Se a equipe de segurança trabalhar direitinho, vamos ter aí cinco voltas ou quatro, ou o que seja, mas voltas frenéticas nas ruas da Califúria. Tivemos muitas categorias de suporte em Long Beach. Vamos ouvir aí o estrategista do Joseph Newgarden, em T-Cindrick. Você está nas primárias, Grosjean está nas alternativas, mas eles têm 20 laps. O que é o preferido Firestone agora? Eu acho que vamos descobrir. Eu acho que, obviamente, você vê ele drive through the field aqui, pelo menos, get by the 10 car, mas vai ser uma luta aqui até o final. Sim, eu acho que, certamente, as amarelas estão ajudando as pneus redas. O T-Cindrick dizendo que as amarelas podem ajudar os pilotos que estão com o pneu vermelho. No caso, pode ajudar também o Romain Grosjean. Mas dizendo que o Picru e também o Joseph Newgarden fizeram um excelente trabalho ao longo da disputa. E é claro que o estrategista e presidente do Team Pense que está confiante e o Mike André vai falar agora com um discreto sorriso. Ele está com pneus velhos e sem pux. E aí? Eu acho que a melhor aposta é a curva 6, que é aquela curva esquerda. O Mike André dizendo que é o que eles podem tirar partido na relargada e vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos ainda no paro. O Mike André está confiante que o Romain Grosjean possa dar à equipe a sexta vitória do time André Tocosport nas ruas da Califórnia. Hashtag Indicultura o Felipe Meira diz que em 30 de julho de 2011, primeira corrida da GP2 após o Fórmula 2 na Hungria foi a última vitória do Romain Grosjean. Tem um dado interessante o Newgarden pode alcançar as 22 vitórias de Emerson Fittipaldi e se tornar um dos 20 maiores vencedores de corrida da história da Fórmula Indies. Está uma vitória de conseguir isso. e nesse momento classificação do campeonato com as posições de momento o Newgarden assumiria a ponta com 116 pontos 3 à frente de McLaughlin 13 à frente do Palou e 14 à frente do Willpower 3 pilotos da Penske entre os 4 primeiros do campeonato se a corrida terminasse agora depois na sequência teríamos Dixon e Grosjean. apagaram-se as luzes do Pescar vamos ter efetivamente 5 voltas de bandeira verde conte pra gente pra quem você está torcendo Newgarden pode ser um dos 20 maiores vencedores Grosjean pode ter uma das maiores voltas por cima da história do esporte Palou fez a festa do título ano passado e pode fazer festa da vitória hoje. O pessoal está aqui dizendo que começou a prova como rock reta depois do Lula Palusa e o Newgarden LED mas que a torcida é pelo Grosjean Mix É a galera apaixonada ligada conosco da Indy na cultura recomeça a prova bandeira verde Newgarden na ponta Grosjean não tem mais posto peste tem pneu vermelho mas ele já tem 21 altas ele acredita parte pra cima é o expresso da Fenix tenta por fora Newgarden fecha a porta pra cima dele se mantém na frente o Newgarden o 4 ali atrás forçando pra cima de Scott Nixon o 4 se defendendo na verdade do Scott Nixon um dos pilotos que mais tem posto pés o Castro Neves tentando o ataque um pouquinho mais atrás em cima do Alexander Rossi aí ficou o carro do Marcus Ericsson e ele com uma cara impagável observando o restante da corrida se podia estar no meio do bolo ali o Marcus Ericsson exagerou hoje teve uma recaída mas tudo bem segue o Miley e o Garden é o líder Grosjean na cola dele palou bem na sequência eles já abrem um pouquinho com relação ao Willpower o Pato tenta colar ali atrás do Willpower pra quem sabe ainda até brigar por um pódio olha lá vem o Pato ali atrás ele tá realmente no encalço do Willpower impressionante que prova de crescimento do mexicano durante o Grande Premium tem tudo pra ganhar essa quarta posição mas vamos ver aí também se o Willpower vai conseguir se defender ele também tem push só que tem uma diferença de 17 segundos entre um e o outro lá na frente New Garden sustenta a ponta 4 décimos em cima do Grosjean 9 décimos para o Palou menos de 1 segundo separando os 3 primeiros colocados o Grosjean mesmo praticamente sem punch do pés vai pra cima o New Garden gastou os 4 segundos que ele tinha apenas o Alex Palou tem a opção de uso do punch do pés entre os 3 primeiros colocados New Garden e Grosjean estão zerados nesta reta final do GP de Long Beach é o que o Andretti acha que pode acontecer a diferença pode ser no pneu mas o New Garden tem um carro muito equilibrado Jefferson talvez esses pneus dianteiros do Grosjean já tenham ido pro bagaço Long Beach, Califórnia a prova de rua mais tradicional das Américas a segunda mais tradicional do planeta a terceira de 17 etapas da Fórmula e de próximo encontro 1º de maio grande prêmio do Alabama um super fim de semana de velocidade mais uma vez porque no dia 30 de abril sábado 9h45 da manhã tem Fórmula E com grande prêmio de Mônaco Marco de Vargas o nosso Rodrigo Matar paulista Fábio Seixas vão estar lá naquele fim de semana e o Garden dá uma estilingada respira um pouquinho com relação ao Grosjean o Grosjean abre também para o Alex Palou ali atrás o Will Power respira com relação ao Pato Arco mas as cartas ainda estão completamente embaralhadas nesta reta final apenas 3 voltas para a quadriculada em Long Beach e ainda tudo pode acontecer nessa disputa mas o Palou não tem parece esse punch para se aproximar mesmo com 11 segundos de push para descontar essa desvantagem que ele tem em relação ao Roman Grosjean e ao Joseph Newgarden principalmente parece que a corrida parece veja o aposto parece que a corrida está sob controle para o piloto do carro número 2 do Team Pesky mas é a Indy é a Indy né gente o Palou desce para cima do Grosjean pode estar usando pode estar usando os últimos segundos do push do pé usou mais 7 segundos do Palou mas não foi o suficiente mil guarda em caminha para a vitória oito segundos está todo mundo no limite do push do pé ali atrás você observa o lado esquerdo da tela esses 4 segundos do Palou mal fazem póssegas é uma situação complicada também para o piloto da Chip Ganassi muito difícil muito difícil o Alex Palou consiga recuperar a liderança que ele perdeu na parada de boxe Jefferson a situação dele é crítica na corrida eu diria que o pódio está encaminhado mas como eu já tinha falado na volta anterior é Fórmula Indy vai que de repente alguém vai com mais seja o pódio na última volta comete um erro desfiche é em trabus tem farofa vamos lá para a volta do final Jefferson opa Tacuma Sato pode ter bandeira amarela a corrida pode terminar aí na batida do Sato duas voltas para o final por enquanto não temos indicação de pescar na pista mas olha se passarem por ali vai ficar muito difícil bandeira branca é a última volta em Long Beach e agora Joseph você segura o Grosjean você vence pela segunda vez e assume a liderança Joseph que o guarda é o líder pata o orna ali atrás em ferniz até o último instante a vida do Will Power eles vão passar daqui a pouquinho pelo carro do Tacuma Sato por enquanto não temos bandeira amarela no máximo sinalização local de bandeira amarela o pescar não foi acionado na próxima curva agora sim bandeira amarela bandeira amarela a direção de prova segurou até o último instante para ver se o Tacuma Sato saia dali mas não deu Joseph o guarda e vai vencer o grande prêmio de Long Beach Rodrigo Matar é com muito mérito logicamente mas uma corrida que termina nesse anticlímax nós gostaríamos que terminasse com uma disputa frenética no final acabaram os sustos principalmente do Grosjean que era em que a gente apostava que pudesse fazer alguma coisa diferente e se a estatística não falha Joseph Newgarden é o primeiro piloto do Team Penske a conquistar duas vitórias seguidas desde o segundo paginou na temporada de 2019 o expresso da Fênix deu show mas é Joseph Newgarden que não teve piedade do próprio companheiro do Texas conquistou a vitória 600 da Penske e agora vai ser um dos 20 maiores vencedores da história da Aide lá vem Newgarden lá vem para a quadriculada e passa na frente Joseph Newgarden é isso e Joseph Newgarden um frenético grande emprego de Long Beach e agora Joseph agora você deu conta do mercado é líder do campeonato é um dos 20 maiores vencedores de corrida da história da Fórmula Indy Joseph Newgarden fez o grande emprego de Long Beach final sensacional com o Romandre já em segundo e Alex Palou na terceira colocação Rodrigo Matar e três equipes diferentes no pódio mais uma vez e as três potências da Fórmula Indy Penske Andretti e Ganassi público em casa senhoras e senhores amigos e amigas não teve o que se queixar uma corrida espetacular e que resultadaço do Romandre mais um pódio a primeira vitória está chegando está chegando será que vai ser em Barber? tomara estou torcendo para isso corridaça grande e o prêmio de Long Beach o Newgarden venceu com o Romandre em segundo Alex Palou em terceiro Bill Power na quarta posição o Pato Ward em quinto o Hélio Castro conseguiu ganhar posições ainda fechando a prova na nova colocação ainda tivemos Scott Hickson Grand Regal Alexander Rossi e o Caio Kirkwood fechando o giro dos dez primeiros colocados e o Newgarden além da segunda vitória seguida é o novo líder do campeonato três pontos a frente do Scott McLaughlin treze a frente de Alex Palou e quatorze a frente de Will Power muito obrigado a você que esteve conosco dia primeiro de maio uma e meia da tarde tem mais com o grande prêmio do Alabama eu sou Jefferson Kern estive com o Rodrigo Matari e você muitíssimo obrigado cuide bem de você e dos seus e até a próxima Fórmula Índia que tem Brasil na pista tchau